Olá, terráqueos! Como é que cê tá? Eu sou Rogério Villela e tá começando mais o Inteligência Limitada, o programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, muito mais inteligentes, muito mais legais e com a vida muito mais bacana do que a minha e do que a sua, pequeno mandíbula. Exatamente. Só de o cara sair para a rua ver o sol já é uma vida mais interessante do que a gente que vive nesse porão com plástico, com poeira, mofo. E outra, ele veio bem trajado. Cara, olha só, eu até tô me sentindo mal. A hora que eu fui receber... Você devia ter me falado, o cara veio de terno aí, cara. Não que eu teria um terno bom, mas eu colocaria pelo menos uma gravata. Tem uma gravata lá, cara. Se quiser depois, você pode colocar. Você nunca ganhou nenhuma gravata. Eu já ganhei gravata. Tem? Tem gravata pra caramba aí. Porque eu apresentava um programa que era Plantão do Villela, era de camiseta e gravata. Aí eu ganhava gravata pra caramba. Mas antes de falar contigo, eu quero falar com o pessoal da live. Pequeno mandíbula, como o pessoal faz para mandar perguntas e jabás? É só mandar um super chat. Os valores eu vou fixar aqui no chat. Então é só ir no comentário fixado do Inteligência Limitada. Você vai ver os valores certinhos pra poder participar da live com a gente. Exatamente. A gente não lê todas, lê só as melhores perguntas. Porque às vezes tem pergunta idiota, tem xingamento e tem coisa que não tem nada a ver, né? E sexta-feira na live do Ciro Gomes teve 1 milhão e 400 mil perguntas. Exatamente, pessoal. Acho que a gente ia ler todas as perguntas. A gente avisa logo no começo. Não dá pra ler todas as perguntas. Então capriche na sua pergunta, ok? E eu sou um cara... um cara... como eu falo? Interesseiro. Interesseiro é a palavra. Então antes de começar a conversa, professor Roque. Professor Roque parece professor de grupo de super-herói, né? Não é? Podia ser o nome do Jack Black em Escola do Roque. Por quê? Ah, Roque, mas é com H. H-O-C. Eu sei, mas ninguém ia pensar nisso. Exatamente. Todo mundo vê o som. É, mas eu já peço o meu presente inútil. Você trouxe? Eu tô vendo que você trouxe um globo aí, um... Caramba, olha esse globo, mandíbula. Um globo, só que ele tá inútil. Cara, olha aqui. Ele tá quebrado, ele tá rachado. Olha, cara, tá rachado. O mundo tá quebrado, né, amigo? Literalmente. Literalmente. É uma metáfora pro que está acontecendo hoje. Esse rasgo aqui poderia ser aqui no Brasil também. Poderia. Ou agora no Afeganistão. Pegar um pedaço no meio da Austrália. É aqui, ó. Opa, tá pegando aqui no meio da Austrália. É, aqui tá no meio da Austrália, né? Rússia, China. Mas caiu? O que foi que aconteceu? Caiu? É, eu acho que sim. Eu nem sei. Eu cheguei um dia e tava quebrado. Pô, arranjar um lugar aqui pra esse globo maravilhoso. Ele não acende não, né? Não. Ele é um globo black. Olha que bonitão. Deixa eu colocar aqui no chão. Aqui atrapalha muito, né, a visão, né? Atrapalha. Então eu vou colocar no chão. Muito obrigado pelo presente. É, coloca aí do lado, por favor. Melhora aí. Depois a gente pega aí. Exatamente. Mas eu te chamei aqui porque você é um professor de geopolítica. Que geopolítica é uma coisa que... O que é geopolítica? Pô, vamos... Geo é de geografia. Isso. Política de política. Então a política, quando cruza com a geografia, o que seria? Você explicar a política pela geografia. Ou a política entendida dentro do contexto geográfico, que nada mais é se você pensar que é um tabuleiro. As coisas não acontecem no vácuo. Tipo o or. A gente não tá no vácuo. A gente tá aqui nesse ambiente, ele tem um tamanho, tem um espaço. Você comentou a nossa caverna cheia de pó, cheia de isso aqui. São características geográficas desse lugar. Exatamente. E nós estamos interagindo aqui nesse lugar. Então a vida, Vilela, ela acontece dentro de espaços. E esses espaços têm impactos em quem você é, como você se comporta, o que você precisa, o que você quer. Ou seja, de uma certa maneira, o tabuleiro vai determinar o jogo. Clima. Clima, topografia, solo. Demografia. Demografia também tá dentro da geopolítica. Solo, acesso ou não ao mar, costa, vegetação. Hidrografia. Tudo. Hidrografia nos maiores determinantes de riqueza. Por exemplo, infraestrutura gratuita. Em vez de você construir uma estrada, uma ferrovia, botar caminhão, asfaltar, limpar, você ganha um rio navegável de graça. Não. Deus, o universo, a vida, o seu país tá ali abençoado, porque você tem aquele rio. E saída pro mar também, né? Saída pro mar também. Tanto que os países sem saída pro mar, os landlocked countries, né? Os países sem saída pro mar são os países mais pobres. Exatamente. Tirando aqueles que têm vizinhos riquíssimos, como a Suíça. Ah, verdade. Que aí o vizinho é a França, Alemanha, Itália. Aí ela tá no centro, no coração de um continente super rico, que é a Europa. Então, quer dizer, o país sem saída pro mar, ele depende muito do seu entorno. Mais ainda. Caramba, é verdade. Porque ele não acessa as rotas do mundo. Só por avião ele consegue sair sem depender dos outros. Só por avião. E aí todo mundo fala assim, ah, mas Reni, qual a diferença do avião? Pô, o custo. Exato. Mas ninguém se toca que 95% de todo o comércio internacional é feito via mar. É. Navegação marítima. As rotas de navegação marítima são as artérias do mundo. Caramba. Ou seja, economia depende disso. Globalização depende disso. Esse é um elemento. Mas você começa a pensar em tudo. Até aquelas coisas populares que a gente tá acostumado a ouvir, como a questão do clima. É. Então, por exemplo, você tá sol. Um dia lindo. Rio de Janeiro. Você vai ficar aí em casa sentado lendo Nietzsche? Ou você vai pra praia? É. Entendeu? Culturas diferentes vão surgir. Os caras estão no meio do gelo, né? Isso. O cara tá lá. A noite é longa pra caramba. O entretenimento, o estilo de vida, as prioridades mudam. O ambiente te muda. Você tem um dia maravilhoso. É só você olhar pro sul da Europa, pros países do Mediterrâneo. Itália, Espanha, Grécia. Eles não são iguais. Os suecos, holandeses, alemães. Não são. É outra cultura. E assim... Ilha também é uma coisa... Também. Ilha é um outro mundo. Japão, Austrália, Inglaterra. Todas. E todas desenvolvidas. Claro, tem ilhas menores e mais pobres. Porque tem outras condições geográficas que você tem que observar. As pessoas pegam uma dessas coisas e ficam falando... Ah, mas você não falou que aquilo era sei lá o quê? Não, a gente tem que combinar todas. Vamos combinar solo, clima, seu vizinho, sua posição. Seu vizinho é quem? É o Afeganistão ou seu vizinho é a Suíça? Vai fazer toda a diferença qual tipo de problema você vai ter. Ser vizinho da Somália ou ser vizinho do Uruguai? Ou ser vizinho da Venezuela? Entendeu? O lugar que você está também vai afetar quem você vai ser. Com certeza. Porque são quem está do seu lado, quem são suas companhias, os problemas que vão surgir dali. Montanha ou o clima... O clima não, a topografia plana ou uma ilha. Você tem culturas diferentes. Por exemplo, países que são ilhas, você tem mais fluxo de comércio. Então você tem mais trocas. Então tendem a ser sociedades mais abertas. Mas, por exemplo, a Oceania é meio afastada de todo mundo ou não tem nada a ver? Isso, ela está afastada. A questão da distância é um fator. Mas por ela ser um lugar que tem acesso ao mar fácil, ela não é igual uma cultura de um país como o Irã. Ou como a Afeganistão. Porque é montanhoso e aí você preserva identidades antigas. E as pessoas não se misturam. Então esses lugares tendem a ter menos unidade. Quais, por exemplo? Montanhosos. Ah, montanhosos. Porque você não misturou, entendeu? Tem alguém que viveram na montanha de lá, outro na daqui. Clãs, tribos. Isso, clãs, tribos. Identidades preservadas muito mais conservadores. Então, assim, é muito complexo. É muito interessante. Porque a gente não olha com essa lente, né? A gente não enxerga o mundo desse jeito. É, porque a tendência da gente é analisar tudo a partir da nossa cultura, da nossa geografia e da nossa visão. Claro, é óbvio que o pessoal que mora lá no frio odeia o frio e quer vir pra cá. E não necessariamente é isso. Ou por que os caras se vestem dos pés à cabeça? Por que eles cobrem as mulheres? Porque a gente não consegue entender certas coisas, né? É muito distante pra gente. E você não consegue olhar uma coisa que você acha que é básica. Você fala, não. Para, vegetação? É. Clima vai afetar um país? Opa! Ah, também terremoto. Tudo. Essas coisas, né? Claro. Todos os fenômenos naturais. Então, por exemplo, olha a questão do desenvolvimento econômico. Não existe no mundo países desenvolvidos ainda que sejam tropicais. Não tem nenhum. Não. Você tem três pequenas ilhas que são exceções. Aí todo mundo já fala, ah, Austrália. Depois eu mostro aqui. A pontinha de cima da Austrália... É Austrália não é tropical, né? É que está na parte tropical. O resto, não. É. Você tem Taiwan. Tropical seria entre os trópicos, né? Isso. O clima tropical. Por quê? É um lugar cheio de doenças. Você fala, ah, a doença não é importante. Agora que nós estamos no meio da pandemia, todo mundo entendeu o impacto que uma doença tem no desenvolvimento, na riqueza, na catástrofe que pode acontecer. A pandemia é isso. Os climas tropicais. Febre amarela, malária, dengue, chikungunya, zika. Porra. E são doenças muito sérias que não existem nos seus equivalentes nos países de zona temperada. Clima temperado. E olha que louco a palavra. É. Temperado. Equilibrado. Exatamente. O tropical, ele já é um clima de extremos. Você tem, né? Você tem o momento da chuva e o do seco, né? O quente é isso. Você não tem as quatro estações definidas. Exatamente, né? Então, assim, pra onde a gente olha... Tem o lance do deserto também, que a gente... Outro mundo. E cria outras realidades, outras necessidades, outro tipo de cultura, outro tipo de locomoção. Mas quando você se deprussa no estudo, você estuda regiões, países, porque aí você tem... Porque às vezes o país, ele tá contido numa região muito mais larga do que ele, né? Mais ampla do que ele. Você tem que olhar pra região... Por exemplo, a África, só a África, quantas regiões diferentes, muito diferentes entre si tem? Mas você tem duas grandes. A do Saara, que é do norte da África, e o resto que é a África subsaariana. Isso. E essa parte da África, que é a parte tropical e que é... Mais pobre, né? Mas não que a do norte seja muito rica e muito fácil também. Mas são dois mundos diferentes. E tem coisas que são obstáculos ou barreiras geográficas intransponíveis. Por exemplo, na América do Sul, nós temos a Cordilheira dos Andes de um lado, que é a maior... A cadeia de montanhas mais longa e a mais alta cadeia depois do Himalaia. E você tem a Floresta Amazônica. Então, a América do Sul é um continente impossível de você transpor e acessar os dois lados. Diferente da América do Norte, onde um país, os Estados Unidos, tem acesso pra duas costas. Exatamente. Num território plano, de fácil acesso, com uma vegetação fácil. Aliás, com uma riqueza de solo absurda. E com um rio navegável colocado exatamente em cima da área da terra arável mais maior contígua do mundo, que é o rio Mississipi. Exatamente. E aí você fala assim, não, mas a gente não tem rio... Ó, tem o Amazonas. Natal onde? Lá no Amazonas. Que é uma área de difícil acesso, de difícil vivência pro ser humano. Mas a gente tem rio pra caramba, não tem? Paraná... Todos esses rios nossos do sul, onde que eles desembocam? No delta lá do Buenos Aires, lá, né? Como chama? Bacia do Prato. Bacia do Prato, exatamente. E o que que acontece? O Brasil nunca conseguiu usar esses rios porque você ia estar atrelado economicamente aonde ele chega no mar, que é a Argentina. Então, esses estados do sul acabariam criando uma dependência de identidade via economia e eles poderiam estar muito mais politicamente alinhados com a Argentina do que com o Brasil. É só pensar nas histórias das guerras do Brasil. Foram pelo quê? Exatamente por aquela região. É verdade. Porque ali é o lugar mais rico da América do Sul, é lá. Não é a Amazônia. Porque nós não chegamos no nível da economia mundial de desvendar a riqueza... Que ainda vai chegar, eu acho. Biológica, tecnológica, sem destruir, mantendo a preservação e lidando com a dificuldade daquele bioma. Aquilo ali não é um negócio fácil pro ser humano viver ali. Com certeza. Eu já morei lá, cara. Morei em Manaus. É bem complicado lá. Tudo? Vai, por exemplo, Manaus. Como é que você chega em Manaus? Só de avião ou de rio e... Cara, é complicado, né? A Transamazônica, eu não sei como tá hoje em dia. Percebe? Esses obstáculos, eles são muito básicos, muito fundamentais. E as pessoas não dão importância pra isso. Elas falam, não, é a cultura. Elas não pensam que a cultura foi influenciada pelo ambiente que você tá. Por exemplo, aqui tem um monte de cor, um monte de coisa. Isso faz a gente ter um certo comportamento. Se a gente tivesse dentro de uma sauna, meu, eu não teria como eu estar com essa roupa. Se tivesse na praia... Essa é outra conversa, outro papo. A conversa ia ser diferente. Se fosse um escritório, eu estaria com outra roupa. Se fosse um escritório de advocação. Milenares, eles mudam quem você é. Eles vão mudar a nossa relação, o jeito que a gente se comporta. Então, até mesmo a questão cultural, ela é determinada pela questão geográfica, em última instância. Com certeza, cara. Com certeza. E as pessoas não dão valor a isso. E como indivíduo também, eu acho que isso nem é tanto o seu estúdio, mas como indivíduo a gente também é influenciado pela região, pelo tempo que a gente nasce também, né? Óbvio, o momento da história. O momento que se eu nascesse em 1940 era outra coisa. O Brasil, e agora? E o que mais? E a convivência, né? É, e o tempo, por exemplo, o tempo, que é um ponto interessante, porque junto com o tempo vem a tecnologia. E a tecnologia, ela tem o poder de alterar a geografia. As pessoas fazem um erro de achar que, na verdade, a tecnologia, ela elimina a geografia, ou ela conquista a geografia. E ainda não conquistou, mas ela altera. Conquistar o que seria? Conquistar seria... Conquistar seria assim, tipo, a geografia é irrelevante. Ah, entendi. Não é irrelevante. Não é, não é. E, por exemplo, navegação a vela, propulsão, você mudou a distância, as rotas que você podia fazer. Quando você estava na navegação a vela, você só podia pegar a rota que tinha o vento. É. Aí, depois que você tem a propulsão a vapor, o motor, aí você faz qualquer rota. Aí, o motor fica mais potente. Você usa outro tipo de combustível. Aí, você usa outro tipo de combustível, é um recurso natural. Qual país e qual região do mundo tem aquele recurso natural que é estratégico para o mundo. Então, as coisas vão mudando com o tempo e a geografia vai mudando. Mas, olha que interessante esse raciocínio. Eu costumo falar isso para as pessoas. Nós levamos de avião daqui de São Paulo até Paris ou Londres ou Nova York 12 horas voando. E é assim faz um bom tempo. Imagina se a gente demorasse, pudesse demorar 10 minutos. Você iria almoçar em Paris e voltava. Mudaria a economia totalmente. Mudaria a economia e você mudaria. Porque você imagina que todo dia você pode ir para Paris em 10 minutos e voltar. A exposição que você ia ter a outras ideias, a outros estilos de vida, a outro idioma, ia te transformar. Já muda quando o preço da passagem cai para caramba, que você pode ir para qualquer lugar ou algum lugar aqui do Brasil mais barato. As pessoas se movimentam mais do que ficam estáticas. Isso. E quanto mais ela se movimenta, mais ela tem acesso a novas tabuleiros, novas realidades. Ela cria novas conexões. Então, se a gente pudesse acelerar a tecnologia e mudar essa questão do tempo, de velocidade, de distância. Isso é um obstáculo para a humanidade em termos de geografia. O tempo e a distância. A gente não venceu isso. Ah, não. Você pode falar com alguém pelo celular em qualquer lugar do mundo. É. Mas imagina o que você poder ir para lá. Mas isso mudou o jogo também. Mudou. Mudou. Esse é um elemento de conexão mundial. Antigamente não tinha como você fazer uma reunião e não ver o rosto da pessoa. Você quer ver o rosto. Ah, então agora tem... Agora, por exemplo, a distância, você não precisa viajar ou ir para o escritório. Você fica da sua casa fazendo a reunião. Exatamente. E a pandemia acelerou esse processo. A tecnologia já estava aí, mas a gente não estava adotando ela. Vai acabar mudando também onde as pessoas moram. Você é perto do trabalho. Tem muita gente que não vai precisar mais se preocupar em morar perto do trabalho e vai procurar... Morar em um lugar melhor, uma maior qualidade de vida. Isso. E aí, olha que outra coisa interessante que a gente pode chamar de geopolítica da pandemia, no sentido pequeno da vida de cada um. Todo mundo ficou em casa, né? A maioria das pessoas que podiam ficaram presas em casa e tal. Exatamente. E aí, você descobriu que na sua casa não tinha espaço para você trabalhar e ter entretenimento. Aumentou o preço das casas e diminuiu do apartamento? Isso. Por exemplo, outras coisas que aconteceram. Você começou a ter um estresse dentro de casa, de brigas, de espaço, de saturação. Então, aquilo ali, você não aguentar ficar dentro do seu quarto. Você podia até viver, né? Um jovem está lá, fica dentro do quarto dele. Mas agora que ele está na pandemia preso, ele não quer ficar mais só 24 horas dentro do quarto dele. Porque a vida dele se resume a só estar na casa. Então, tem um monte de elementos que são modificados com isso. Assim, qualquer coisa que você olhar, você fala assim, tá, você mora aqui, essa casa está no bairro tal. Esse bairro é uma geopolítica dele. Quem é seu vizinho? Está perto ou não do rio? Tem ponte ou não tem? Tem trânsito ou não tem? Tem acesso ou não tem? Tem um valor. E o valor vai mudando de acordo com as transformações do entorno. Um restaurante. Você vai abrir um restaurante aonde? No lugar onde passa mais gente. Com certeza. Então, percebe? Até os valores mudam, né? Tudo. Os pontos, quais são os pontos melhores. Tem passagem de ônibus, se dá para você colocar uma placa. Claro que tudo está mudando por causa desse aparelhinho aí que as pessoas começam a buscar as coisas por internet, entregar em casa. Isso. Mas a gente podia começar falando sobre a geopolítica da pandemia. O que aconteceu? Primeiro vamos para as coisas grandes e depois para as coisas pequenas. O que você sentiu? Olha, assim, primeiro que é uma doença. E doença tem tudo a ver com geopolítica. Porque assim... Movimento de pessoas, movimento de... É, o movimento de pessoas que transmitem a doença. Da onde veio a doença? Do contato de animais com seres humanos. Quais animais? Não são qualquer animal. É um animal que está em um lugar específico. com uma cultura que faz uma coisa específica. Que acessa, compra, convive, come aquele animal num lugar de contato de muita gente. Exatamente. E tudo isso é particular, é peculiar de uma geopolítica. Do mesmo jeito que a malária... Não teria essa doença se o morcego ficasse lá e o ser humano no lugar dele. Do mesmo jeito que malária, febre amarela e dengue são doenças de clima tropical. Então, tudo relacionado com doença tem a ver também com a geografia e com localização e tal. Aí tem a disseminação da doença, que é um fator geográfico. É um fator geopolítico de transporte, de economia, de circulação de pessoas. Um lugar populoso. De um lugar isolado ou um lugar... A China, entendeu? Está na China, milhões de pessoas viajando. É um polo da economia mundial. Aí é isso. Aí você tem outra discussão, um outro elemento da geopolítica da pandemia, que é... Quem vai ser mais impactado e quem vai ser menos? Ilhas têm possibilidades de se proteger melhor. Nova Zelândia, Austrália se isolaram mais. Mas o Reino Unido nem tanto, porque está muito perto já da Europa. A distância é muito pequena. Japão também se saiu melhor. Que culturas conseguiram lidar melhor com a realidade necessária da pandemia? Quem estava mais preparado para isso também, de parque industrial e tudo mais? Isso. Aí tem outros problemas estratégicos de níveis muito elevados e muito interessantes, que é a cadeia produtiva. A cadeia global produtiva. A galera descobriu que estava todo mundo muito dependente da China, né? Máscara era tão barato na China, mas tão barato, que ficava muito complicado da galera fabricar. E de repente descobriram que a gente tem que fabricar também, porque a China não dá conta numa pandemia de fabricar para todo mundo. E olha que interessante, Vilela. Máscara não era um item... Estratégico. Não é um item importante. Do mesmo jeito que o petróleo não foi sempre importante. Exatamente. E não será sempre importante. Aí vem outros bens, outros metais podem ser mais importantes e vão substituir. Então... Grafeno, né? De repente descobrem o uso para... Lítio. Foi o silício. Isso, o silício. Então, aí você pega assim... Olha, olha que curioso. Um fenômeno natural, uma doença... Uma doença. Vai lá e transforma a utilidade estratégica dos bens produzidos por nós humanos. Caramba. E aí... Um vírus, né? Isso. E aí quem que tem uma vantagem estratégica? Aquele que por um acaso produzia aquilo que não tinha importância nenhuma estratégica. Por que eu estou falando de coisas estratégicas? Porque os países europeus, eles não querem depender da comida de um outro país. A gente chama isso de segurança alimentar. Por quê? Se tiver uma crise, um problema... Uma guerra. Pô, o Brasil vai lá, fecha a torneira, morre de fome. Então, você tem que ser autossuficiente nesse quesito. Ninguém nunca pensou que tinha que ser autossuficiente em respirador. Exatamente. Ou máscara. Você percebe quanto é dinâmico isso? E qualquer fiozinho que você me levantar e puxar, ele começa a ter impactos no mundo inteiro. E me parece que não foi previsível, né? Porque todo mundo foi pego de surpresa. Apesar de todo mundo imaginar que uma pandemia poderia acontecer e pode vir outras... Exato. A gente não estava preparado. E é engraçado porque tem tanto cientista, tanta gente fazendo futurologia, tentando prever as coisas. E a gente não estava preparado para uma coisa desse tamanho, cara. Então, a gente... São um milhão de problemas. E você tem que elencar. É porque os recursos são escassos. E você vai dizer assim, tá bom, o problema agora é o terrorismo internacional, o problema é uma crise econômica, o problema é a falta de alimento, o problema é o meio ambiente, o problema é uma doença. Até se discute e fala qual era. Só que você não sabia qual direcionamento de recurso, de trabalho, ênfase você ia dar. Então, a gente foi lá e deu a ênfase. Não deu a ênfase para aquilo. Tinha pessoas alertando sobre isso. O Bill Gates, que está preocupado com a saúde no mundo... Faz tempo ele estava falando. Ele está falando. Tem um TED dele, inclusive, dele falando. Olha, nós vamos ter uma grande pandemia. A gente precisa se preocupar com isso. Caramba. Mas, tá bom, tem que se preocupar com isso, com o terrorismo, com a mudança climática, com aquilo, com segurança, com falta de comida, com a economia global. Qual que vai primeiro? Exatamente. E por isso que quando você traz essa lente da geopolítica, você começa a olhar a vida diferente e o mundo diferente. Te abre a sua cabeça. Você começa a perceber coisas que você não achava que eram relevantes. Porque se você falar, não, isso é muito básico. Você não vai dizer que o clima tem alguma coisa a ver com o Brasil. Ah, você não quer dizer que a Serra do Mar tem alguma coisa a ver com o resultado econômico do Brasil. Claro que tem. Tem tudo a ver. Tem um pouco de efeito borboleta de você ver uma coisinha como uma... Agora a gente sabe que não é uma coisinha, mas uma coisinha como uma gripe vai se transformando, vai se transformando... Porque quando apareceu, ninguém colocou muita fé. Ah, é uma coisa isolada e tal, como tantas outras. Ou eu digo até de uma quebra do mercado de um país não tão relevante. Aí ele leva outras coisas. Você fica olhando para essas pequenas coisas? Fico, fico. É muito interessante porque são vários desdobramentos. E assim, sei lá, podemos pensar em coisas encadeadas. O século XXI. Ele começa com um grande episódio internacional. O 11 de setembro. Exatamente. O que o mundo mudou a partir daquilo. Aquele foi um choque, bem em 2001, que é o começo do século XXI. O que a gente tinha de cenário macro no sistema internacional? O tabuleiro do mundo estava como antes? Você tinha tido a Guerra Fria, que tinha acabado com o colapso da União Soviética. Foi anos 80 e 90? 90. Começo dos anos 90, cai o muro de Berlim e aí você tem a transição. Aí, nesse período, você fala assim, bom, acabou. Agora nós vamos só ter paz. Não tem mais razão para a gente se matar. Inclusive, tem até um escritor, um pensador famoso, o Francis Fukuyama, escreveu um livro que se chama O Fim da História. Ele diz assim, não teremos mais guerra, chegamos no fim da história. Por que no fim da história? Ah, porque não tem mais razão para se matar. O sistema capitalista e a democracia liberal venceram. Agora a gente vai ter pequenas brigas internas, guerra civil, mas não vão ter grandes coisas. E aí, veio um outro cara e falou assim, não, não, nós vamos ter guerra de civilização entre religiões. Nós vamos dividir o mundo em civilizações e vamos ter guerra de civilizações. Aí veio o 11 de setembro. E estava todo mundo naquele limbo, que foi um período, podemos dizer, vai 10 anos, uma década. De paz. De paz, assim, falando, é, realmente, agora é só todo mundo se abrir, todo mundo se desenvolver. Não tem outro sistema para inventarem mais. E aí, veio o 11 de setembro. Mercado se juntando, União Europeia. Globalização aumentando e tal. Aí, veio o 11 de setembro. Aí, parou. E aquilo ali muda tudo. O 11 de setembro, ele desencadeia situações econômicas nos Estados Unidos. Até a gente chegar, por exemplo, na crise de 2008. Antes disso, a gente teve a invasão do Iraque. A gente tem um monte de outros eventos que vão agravando a situação. 2008 foi a bolha imobiliária lá no Fazente. A bolha imobiliária causa um problema na Europa. E a exportação de comida para o Oriente Médio causa a Primavera Árabe. Caramba. E aí, a Primavera Árabe causa a Guerra da Síria. A Guerra da Síria cria uma crise de refugiados monstruosa que invade a Europa. Essa invasão da Europa muda o cenário político da Europa. Começam a surgir partidos mais ultranacionalistas. O Reino Unido decide se desligar da União Europeia. Até hoje, estamos vendo o surgimento de, por exemplo, partido neonazista na Alemanha. Você percebe? Caramba. Exportação que afetou a ajuda e fornecimento de comida para o Oriente Médio. Que acirrou a situação econômica deles. Saíram na rua para protestar. Tudo isso com internet, um copiando o outro. Então, esses movimentos, efeitos dominós. Então, você começou a ver protesto em um lugar. Começou nos Estados Unidos. Começou protesto aqui, aí começa a ir ali. Aquilo foi linkando. Protesto no Brasil, nós tivemos também, lembra? E foi indo. E aí derruba, aí derruba os governos. Aí tem a situação local da geopolítica do Oriente Médio. Vocês já falaram aqui até com o André. E aquilo já é afetado. Já tem a sua própria característica, né? O Oriente Médio já com seus próprios problemas. Vira uma grande guerra civil. Que tem repercussão para milhões de refugiados entrarem na Europa. E eles entram na Europa e eles começam a mexer com a psique. E com a identidade do europeu. Exatamente. E com os movimentos políticos. Porque a política nada mais é do que isso. É a tradução dos seus valores, das suas crenças, das suas vontades, das suas ideias. E isso vai indo e continua até hoje. Então, a gente consegue conectar todas essas coisas. E a pandemia é um efeito, ou uma peça, nesse grande encadeamento de coisas. Que está provocando todas essas outras que eu te falei. Até, por exemplo, a questão da dependência da China. Se citou, a gente não entrou nesse ponto. A China eu vejo como o grande incógnita. Está todo mundo olhando para a China e tentando entender o que ela quer, o que ela vai fazer. Porque como não é uma democracia, ela tem regras diferentes. Eles podem fazer as pessoas trabalharem por um preço menor, elas podem ter uma força de trabalho maior, podem abaixar o preço. Como que é a China na geopolítica? É imprevisível ou é mais ou menos previsível? Não, é bastante imprevisível. Existe uma grande preocupação. Hoje, passado aquela época, daquele período da guerra ao terror e tal. Hoje, a maior ameaça ao sistema internacional, a ordem internacional, é o que vai acontecer com a China. As transições de poder, o que está menos poderoso e quer se tornar o mais poderoso, essa troca, ela nunca acontece pacificamente. Então, essa é uma grande discussão. O que a gente tem hoje lá na China de governo? A gente tem um governo totalitário, que é diferente de ditatorial. É mais do que ditatorial, porque o ditador, ele concentra o poder nele, mas ele só está preocupado em preservar o seu poder. E ele vai restringir a sua vida, as suas liberdades, de acordo com a ameaça que você representa ao poder dele. Um regime totalitário, não. Ele quer controlar absolutamente tudo na sua vida. Com quem você fala, o que você fala, que palavra que você fala, que site que você acessa, o que você pode fazer, o que você não pode, que hora você pode gastar dinheiro ou não. Quantos filhos você pode ter. Exatamente. A China colocou, está implementando, está trabalhando na implementação de uma moeda digital. O que ela vai fazer com uma moeda digital? Então, qual é a sacada? Ela simplesmente vai virar e falar assim, o pessoal está gastando muito. Fecha a torneira, desliga, trava, você não pode. Ah não, agora eu vou dar crédito a mais para as pessoas. Você vai ter um nível de controle econômico. É um banco imobiliário. Total, mas com um computadorzinho, que você vai ficar ajustando cada coisinha. E como isso ecoa aqui para fora, para a gente, eles tendo uma moeda forte digital? Isso é um perigo. Por que é um perigo? Porque você pegar essa massa de 1.4 bilhão de pessoas e você direcionar ela uniformemente para o seu projeto, que não é um projeto só de abundância, prosperidade, liberdade, justiça. É um projeto de poder de um grupo. Qual grupo? O Partido Comunista Chinês. E hoje o Partido Comunista Chinês está dominado pelo líder. O líder está tomando medidas de controle muito mais absolutas que todos os últimos líderes chineses. Ah é? Ele elevou o... Ele está fazendo uma caça às bruxas, centralizando, 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 trazendo tudo na mão dele. Ele quer ser o Putin da China. Só que a Rússia tem uma população de cento e poucos milhões. A China não, é mais de bilhão. E a Rússia não é uma potência econômica como a China se inseriu dentro da cadeia global produtiva. É muito louco. A China é totalitária e ao mesmo tempo capitalista pra caramba. São coisas que... É. É que a gente chama isso de capitalismo de Estado. Que o quê? O Estado controla esse suposto capitalismo. Mas em última instância, as empresas controladas pelo Estado, elas não servem pra dar lucro. Ah não? Não. Elas servem pra manutenção do poder do grupo que está lá controlando. Mas ela... O que significa isso? É. A China tem lucro. A China no total, ela tem um resultado econômico positivo. Mas tem uma série de empresas lá que são deficitárias e são roubos, bancos... Mas são estrategicamente... Elas estão lá pra manter uma coisa. A paz social. Tá. Então, assim, por exemplo, uma empresa privada. Ela não está dando lucro, pandemia, teve uma crise. O que ela faz? Ela vai demitir um monte de gente, se enxugar, pra ela não pode quebrar. Exatamente. O que a empresa chinesa faz? Ou é uma empresa estatal? E a gente viu isso acontecendo aqui no Brasil com a Petrobras. Quando a empresa é dominada e usada por um projeto de poder, ela é só... É um joguete, uma moeda pra você se manter no poder. Então, na China, não importa se a empresa está dando prejuízo. Importa que eu vou manter aquelas pessoas empregadas para não ter insatisfação popular, as pessoas não saírem na rua, não protestarem, não tentarem derrubar o governo. Eu tiro de outras que estão dando lucro e... Eu tiro de outras ou eu cobro, taxo mais a população e fico levando o rombo. O que aconteceu com a Petrobras? Parte do problema da Petrobras veio. O preço do petróleo aumentou. Aí o governo, na época, do PT, falou o quê? Ah, se eu repassar esse aumento, vai aumentar a inflação. Porque a gasolina é um componente importante da economia. Se aumentar a inflação, as pessoas perdem o poder de compra. Vão se sentir mais pobres, vão ficar insatisfeitas comigo, eu não ganho a eleição. O que eu faço? Mantenho o preço. Mas aí quem que perde? Pô, a Petrobras perdeu bilhões nessa brincadeira. O que mais que você usa uma empresa dessa? Você desvia o dinheiro com corrupção para financiar o seu projeto de poder. Qual? Eleições, comprar aliados, distribuir dinheiro. Quem faz isso também? A Rússia, muito bem. A Gazprom, que é a empresa de gás russa, ela usa aquela empresa controlada pelo governo como uma arma geopolítica. Ela vai lá e desliga o gás da Ucrânia no inverno. Vocês vão morrer congelados. Ou vocês fazem o que eu quero ou já era. Uma empresa privada não faz isso. Porque ela perde a credibilidade. Ah, ela rompe contrato? Claro que rompe. Mas ela é processada na justiça. Tem consequências. Ela perde valor de mercado. A gente vai vender a ação. Falar, meu, esse cara que está gerenciando a empresa vai levar a empresa para a bancarrota. Então, assim, é diferente. E a China tem um projeto direcionado. É, porque a China até hoje, ela me parece, eu estou vendo bem de um leigo. Ela me parece muito tranquila politicamente. Parece que ela está adormecida. E vocês decidem aí, a gente vai tocando aqui. E quando ela falar, não, eu quero isso, eu vou fazer acontecer tal coisa. É isso mesmo? Ela ainda está de boa com o mundo? Porque ela não está mostrando a força dela para conseguir certas coisas, como os Estados Unidos faz. Ó, é importante a gente fazer uma distinção. Sempre para as pessoas ficarem claras. Porque esse assunto político toca em coisas sensíveis. Isso, eu falo também em envolvimento em guerras ou tomar partido. Qual é a posição? A primeira distinção que eu vou fazer aqui é a diferença entre o povo chinês e o regime, o partido comunista. Então, os chineses, grande parte deles, não tem muita opção. Você está lá, tem gente armada, você vai ter que ou pegar em armas para derrubar aquilo ali ou não. Você tem que aceitar. Tem aquela famosa imagem do cara na frente do tanque, que me falam que lá foi apagada, essa imagem não existe mais na história da China. A China não conheceu Primavera Árabe. Os chineses não sabem que teve Primavera Árabe. Porque tem o Great Firewall, que é tipo a muralha deles de firewall, que não deixa a informação chegar. Por quê? Porque vai dar ideia para as pessoas. Eles não querem que isso aconteça. Mas voltando para a sua pergunta, o que você me perguntou mesmo? É, porque eles me parecem muito isentos ou não são fortes. Isso, eles não estão mostrando. Existe, quando a gente fala de estratégia militar, os estrategistas são os caras que inventaram a arte da guerra, a arte guerrear. E aí você tem dois grandes pensadores. Um deles é o Sun Tzu. Famoso, a arte da guerra. Que ele é o oriental. Ele é o pensamento estratégico oriental. E aí você tem um outro cara que se chama Clausewitz, que é um prussiano. Escreveu um livro que se chama Da Guerra. Então esses dois são os dois grandes pensadores da estratégia. Os chineses são 100%... A arte da guerra. Sun Tzu. O que é isso? Qual é uma das máximas, uma das frases mais famosas do Sun Tzu? O ápice da guerra é ganhar ela antes dela começar. Exatamente. Então você fica quieto. Se prepara. Você não vai para a guerra. Você fica em silêncio. Você vai movimentando suas peças. Chega uma hora que você está movimentado de um jeito, você ganhou a guerra. Não tem mais saída. Cheque mate. Então parece isso, né? Isso. Eles estão fazendo isso. É assustador. Eles estão fazendo isso. Mas a pandemia mostrou uma outra faceta deles. Que foi botar a asinha de fora e sair para o confronto. As pessoas não perceberam. Mas, por exemplo, a Austrália criticou as políticas sanitárias da China durante a pandemia. De não transparência. E que é uma crítica legítima. O Brasil não é criticado pelo meio ambiente. A OMS parece que está investigando também. Isso. O Brasil não é criticado por política de meio ambiente. Os países árabes não são criticados por dar abrigo, espaço para a organização fundamentalista. O outro país não é criticado pela política de preço do petróleo. Todo mundo é criticado. Por que a China não pode ser criticada por isso? E a Austrália fez isso de uma forma mais dura. A China foi lá e impôs bloqueios, tarifas a produtos australianos para não comprar. Caramba. Você tem um outro comportamento dos diplomatas chineses. São os lobos. Diplomatas lobos guerreiros. Que eles estão mega agressivos nas redes. Então você pode ver que tem diplomata chinês em vários lugares do mundo. Agora entrando em briga pública. Como aconteceu aqui no Brasil. Exato. Por quê? Porque eles estão falando, olha, eu sou mais eu. Nós não estamos quietinhos aqui. Nós temos nosso espaço e cuidado. Então eles estão exigindo e pressionando e colocando mais as asinhas de fora. Querendo respeito. Isso. Estão querendo respeito, querendo o espaço deles e falando assim, olha, eu vou impor o que eu quero também. E não só ficar quieto. Porque até agora a estratégia foi, não, a gente é pacífico, nós estamos querendo o bem de todo mundo, queremos a prosperidade. Não está mais assim. Se vocês decidirem aí, a gente ajuda. Isso. Não é mais assim. E óbvio que não é mais assim. Por quê? Porque eles estão ganhando espaço e vão querer fazer as coisas do jeito deles. Só qual é o problema para nós? O jeito deles não é democrático. Exatamente. Não é a maioria da população que está decidindo que... E não é transparente, não é aberto, não é livre. Você não pode fazer coisas que você não quer. Você só faz o que eles deixam. Você fala assim, mas é um país muito grande, tem que ser assim. É, só que as pessoas, você não sabe quem está escolhendo o certo. Você não tem pesos e contrapesos, freios e contrapesos, que é uma coisa da democracia. Que é, por exemplo, a divisão dos três poderes, que é executivo, legislativo, judiciário. Eles têm isso lá? Não, eles têm tudo controlado por uma figura só, centralizado na figura do líder, agora mais ainda no Xi Jinping. Ele é um líder controlador e falou, não, agora é tudo comigo, tudo na minha mão. Isso é muito mais perigoso, porque mostra um projeto alinhado. E a China é muito grande. E, como a gente estava falando aqui há pouco, ela está inserida na dependência da produtividade mundial. Porque todo mundo falou assim, tem uma população muito grande, muita mão de obra, barato, porque não respeita várias das regras. Hoje a mão de obra chinesa está ficando mais cara já, porque ele está ficando mais desenvolvido. Então, os salários estão aumentando na China, aí ela perde um pouco da competitividade. Então, a China está num momento muito importante de transição. Para quê? Para se tornar, é dar o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Não produzir coisas, brinquedo, plástico, máscara. Está certo que máscara agora até ficou mais importante. Mas produzir equipamentos de alta tecnologia. Então, o 5G entra nessa discussão, que é uma coisa super geopolítica, super estratégica. Os países estão com medo de entregar a tecnologia do 5G satélite para empresas chinesas, porque eles vão poder escutar todas as conversas, controlar todas as redes de comunicação do mundo inteiro. Tivemos aquele lance do TikTok também, o medo dos caras estarem pegando dados. Isso. Isso só reforça a ideia de que as empresas americanas também pegam dados. Porque se a gente faz isso, os caras devem estar fazendo. Claro, e essa pergunta é importante. Todo mundo fala isso. Os Estados Unidos não fazem isso. Claro que faz, só que tem uma diferença. De novo, uma empresa privada dá escândalo. Você para de comprar o telefone da Samsung ou da Apple. O negócio público, assim... Você não sabe, né? Você não sabe o que está acontecendo. Não tem acionista. Essas empresas têm acionista. Tem milhões de pessoas que têm ação. Vão lá, reclamam, brigam. Tem processo, você entra na justiça contra elas. Elas perdem. Então, os erros são corrigidos numa democracia, no mercado livre, no mercado aberto. Aí você fala, ah, não, o presidente americano faz o que ele quer. Faz, ele perde a eleição. É. E está fora. Foram quatro anos de Trump. Xi Jinping não são quatro anos. É. Porque ele já entrou lá em 2012. Não, e parece que tem um plano a longo prazo. Entra um, sai outro, mas eles continuam... Isso, mas agora ele não quer que entre mais ninguém. Só ele. Ah, é? É. E ele entende que tem uma janela de 15 a 20 anos de oportunidade para a China ocupar o seu lugar. Depois disso, se ela perder essa janela, não vai dar. Por isso que ele está correndo atrás. Por isso que ele está mais agressivo, mais assertivo. E por isso que a China está se posicionando de uma forma mais preparada para esse possível confronto. E vai acontecer, né? Vai porque, assim, a não ser que ela colapse por conta própria. A não ser que todo esse modelo se mostre insustentável. Seja pelas empresas deficitárias estatais quebradas e essa conta não fecha. Ou seja por uma revolução interna, que vai ser muito difícil porque... Mas o mundo como um todo não pode se reunir também e não comprar mais coisas da China? Pode. Isso começou a acontecer na pandemia. Ah, é? Todo mundo começou a mudar. Tem um movimento chamado decoupling. Que é os Estados Unidos separar decoupling, né? De separação da sua cadeia produtiva para depender menos da China. O Japão está fazendo isso também. Ah, é? Com medo. Falar, meu, esses caras estão ficando muito fortes, muito ricos, muito grandes. Eles são um regime totalitário. Como é que vai ser isso? E nós no Brasil temos que estar atento, porque é o nosso maior parceiro comercial. Estou dizendo que a gente não deve fazer negócio com a China? Não. Eu estou dizendo que nós temos que fazer todo o negócio que a gente puder com a China. Mas nós temos que virar para os chineses de antemão e falar assim, ó, nós faremos muito negócio, você vai ganhar muito comigo, eu vou ganhar muito com você. Só que quando o assunto for política, a gente vai divergir. E já estou te avisando de antemão, não fique magoado, não fique irritado, não brigue com o nosso. Nós temos bons negócios para fazermos aqui. Mas nós pensamos diferentes de vocês e nós temos que ter liberdade para poder te criticar quando a gente quer. Se não, nós vamos virar refém econômico dessa história. Olha, ainda mais se a gente der a nossa infraestrutura de tecnologia para eles. Sendo que todos os países desenvolvidos estão com medo e passaram leis e adotaram medidas para não usar a tecnologia do 5G chinesa. Caramba. Tipo, Estados Unidos se juntou com todos eles e todos falaram, não, estamos dentro, não vamos usar Huawei. Não vamos usar outras chineses. Por quê? Porque isso é um problema. Porque os chineses vão roubar os segredos industriais, vão ouvir as conversas, vão roubar os dados, vão fazer tudo. E se você já depende comercialmente deles, você ainda quer depender tecnologicamente e com todos os dados do país inteiro. Tem um exemplo que eu costumo dar. Nossa, fugiu o nome daquele minério que o Brasil tem. O do... O Enes, olha lá que ele falava. É, o... Qualquer o que o Enes sempre falava. Eu sei. Nossa, como que é isso? Você tá com o Google aí, rapaz. Enes e minério, vai aparecer aí. Daqui a pouco eu lembro. Tá. Não é que só o Brasil tem isso. Outros países também tem. Qual é a diferença? Por que o do Brasil é tão importante? Porque nós desenvolvemos uma técnica industrial de extração. Os outros países não querem descobrir qual é essa técnica? Claro. É um segredo industrial brasileiro. Claro que querem. Então o perigo tá nisso. As pessoas acham que isso é irrelevante. Então tá começando já uma... Não é uma quebra com a China, mas é tipo assim, pera lá, pera lá. Tá. E tá começando forte. E sério. E tá todo mundo preocupado. Não podemos dar muito poder pra eles. Nióbio. 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 Obrigado. Marcos, acaba de perder seu emprego. Você está contratado aí. Como é que é o seu nome? Danilo. Danilo. Tá contratado. Quando você quiser vir aí... Nióbio, o cara é mesmo. É um nome tão famoso naquilo. Nióbio. O Bolsonaro falou muito do Nióbio na campanha dele. Qual que é o lance do Nióbio mesmo? Pra que ele vai ser usado? Ele é usado pra baterias, pra coisas de tecnologia, pra uma série de coisas. Pra muita coisa. A gente tem várias corridas que eu vejo hoje de tecnologia. Uma delas é... Por uma fonte limpa de energia. A outra é de armazenamento de energia. A bateria ainda não se achou uma coisa barata. E de você armazenar muita coisa de forma barata. Então assim, quem dominar essas coisas que estão... Essas demandas vai dominar o planeta, né? Então, isso são desenvolvimentos de tecnologia. Agora. E a China está lançando foguete também. Colocando satélite que nem louco. Imagina se... E por isso que eles estão correndo na parte tecnológica. Porque eles entenderam que o próximo salto deles não vai vir deles terem mão de obra abundante, sobrando. Primeiro porque a China tem um problema demográfico. E ninguém sabe disso. Vai faltar pessoas na China. Sério? Como assim? Essa é uma questão geopolítica, Vilela. E é muito interessante. Vai faltar... Você tem a questão da taxa de fertilidade. A taxa de fertilidade, o número mágico é 2.1. Qualquer coisa abaixo de uma taxa de fertilidade de 2.1, a população está diminuindo. Está ficando velha. Ela está diminuindo. Taxa de fertilidade. Quantos nascem? Aqui no Brasil. Estamos em quanto? Agora, nós estamos quase chegando no equilíbrio. Já não caímos. Não lembro de cabeça. Mas eu lembro que para 2030, a gente vai estar abaixo dos 2.1. Mas ainda é uma taxa... Ok. A China, ela está 1.6, 1.7. Ou seja, a população vai começar a encolher. Qual o problema do encolhimento? Você vai falar, não, muita gente tem que encolher. Só que você não... Quem que compra? Quem que consome? Quem que faz a economia girar? Os jovens. Ele que quer ter uma casa, quer casar. Quer o aparelho novo. Isso. Ele que move. E essa base jovem, ela precisa sustentar aquelas pessoas que estão aposentadas. E se você tem uma população muito velha, que não trabalha mais, e não se tem mais filhos, você vai criar um problema, um déficit previdenciário de aposentadoria, o consumo, mão de obra vai acabar. Por quê? Vai parar de ter gente para trabalhar. Mas foi eles que quiseram isso, limitando o número de filhos? Foi, só que isso causou um problema. Por quê? Porque eles não conseguiram reverter, não reverteram a política a tempo, eles criaram a política do filho único, que só podia ter um filho. E fizeram isso por causa da superpopulação. Isso. Com medo de... De continuar crescendo. Só que agora eles têm um problema inverso. E durante esse período de crescimento absurdo da China, teve um boom demográfico, um bônus demográfico, que a gente chama, que é justamente o momento de uma parte da população muito grande ser ativa, produtiva, e uma parte ser muito jovem, uma parte pequena, uma parte jovem ser muito pequena, que não trabalha, e a parte idosa também ser muito pequena. Então, é um cenário demográfico perfeito para você explodir de crescer. Agora eles vão viver um cenário inverso. Nenhum país ficou tão velho, com uma população tão grande, no nível de riqueza que a China tem, ou no nível de pobreza, vai, ou no nível de desenvolvimento da China. Países como o Japão, Estados Unidos com populações maiores, eles eram bem mais ricos quando eles chegaram no nível de envelhecimento que a China está chegando agora. Então, quer dizer... Chegou um pouco antes, então, do que eles estavam planejando. Isso vai ser um problema. A política do filho único causou um desequilíbrio entre homens e mulheres. A quantidade de homens que você tem é muito maior do que de mulheres. É, porque tem uma questão cultural na China, que é uma sociedade patriarcal e tal. A importância é para o filho homem. Então, se você só pode ter um filho, o que você quer? O herdeiro homem? Então, as mulheres ficavam grávidas, descobriam que era uma filha mulher. Elas abortavam e tinham um homem. Só podia ter um filho, eu vou escolher. E todo mundo ficou nessa. Causou um desequilíbrio. Chegou momentos que tinha para cada 130 homens 100 mulheres. Ou para cada 100 mulheres tinha 130 homens. Então, vai faltar mulheres para os chineses. Você criou... Essa política do filho único... Por exemplo, eles brincam que o Exército Vermelho, ele fala que criou um exército de pequenos imperadores. O filme Pequeno Imperador Chinês. Por quê? Porque são todos mimados. Porque é filho único. É diferente a dinâmica em uma casa que tem mais filhos. Então, assim, tem milhões de impactos nessa política demográfica. E isso vai afetar a China como um todo. Como afeta vários outros países. A Alemanha tem problema com isso. Por isso que a Alemanha está abrindo para a imigração. Os Estados Unidos é o único país desenvolvido que consegue ter uma taxa demográfica razoavelmente positiva. Por quê? Porque ele aceita muito imigrante. Então, o imigrante compensa. Como que essa coisa lá na China não tem imigrante? Não. É um país já gigante. É difícil você querer migrar para a China. Não é um lugar muito aberto. O Japão tem esse problema. Também não aceita imigrantes. A população está envelhecendo. E os japoneses vivem 150 anos. É, exatamente. Não morrem. Não morrem. Só que se aposenta. É. E gera um custo para o... Isso. E o custo de saúde. Tem uma série de custos. É difícil você sustentar. Então, os Estados Unidos... Porque tem uma regra aqui que eu não falei. As pessoas não vão entender. É um axioma isso. Quanto maior a renda, menor é a taxa de fertilidade. Certo. Quanto mais renda você tem, menos filhos você vai ter. É doido isso, né? Por quê? Você entende? A realidade, né? A renda, eu digo, educação, ensino, acesso à informação. Você entende o quanto difícil é isso. Então, você se controla, você se planeja. Você tem dinheiro para controlar. Você faz isso direito. Para planejar, né? Como é que um país que começa a ficar muito rico, ou que é muito rico, vai manter a sua taxa de fertilidade? Só tem um jeito, que é a fórmula americana. Qual? Imigração. Imigração. Isso. Abre as portas e deixa o resto vir. Mas lá, como é um regime totalitário, eles podem obrigar as pessoas a terem mais filhos. Podem obrigar. Assim, a França criou vários programas de incentivo para isso. Então, você tem desconto de imposto, você tem escola de graça, você tem férias de paternidade, um período maior. Você tem uma série de medidas para incentivar. E deu certo. E deu certo. A França é um dos países que está conseguindo ter uma situação demográfica melhor, sair desse problema. Agora, tem outros como a Alemanha, que não conseguiu. O Japão não conseguiu. Aí, a Alemanha abriu agora para a imigração dos refugiados. Parte da justificativa é essa. Nós precisamos de gente, pessoal. Claro que aí tem a questão da identidade, do confronto cultural. Vamos receber, vamos aceitar receber essas pessoas. Tem todos esses temas políticos. E tem aqueles cálculos que o pessoal faz que, não sei em quantos anos, a Alemanha não vai ser mais a Alemanha. Isso. E aí, essa mistura cultural também tem tudo a ver com a geopolítica. E esse é um conceito que vale a pena eu explicar. Existem dois tipos de amor. O amor herdado e o amor adquirido. O amor herdado é o amor que você sente pelos seus pais. Você não escolhe. Você não vira a corda assim, como a sua esposa, em algumas partes do mundo. Ou o marido. Você vira, nossa, gostei, que pessoa incrível e tal. Vou ficar com ela. Esse amor é adquirido. Você escolheu. Os seus pais, você não escolhe. Você não fica fazendo compras, procurando. Aqueles pais, aquele ali parece legal. Você herda. A nossa relação com a terra é igual com o lugar de onde você veio. Herda. Você pode mudar de nacionalidade. A sua relação do Vilela com a República Federativa do Brasil é diferente com a relação que você tem com a terra do Brasil. A terra que você fala o quê? O lugar de onde você veio. Ah, tá. A sua cidadania, nacionalidade, você muda de nacionalidade. Você adquire um novo amor. Eu quero ser francês agora. Você muda para lá. Mas você não apaga o lugar de onde você veio. Que é o quê? Você nasceu aqui. Exatamente. Isso te marcou, te moldou. Te trouxe uma característica cultural. Te trouxe um laço com a terra. Então, a gente pode explicar o mundo por esse embate entre o amor adquirido e o amor herdado. Uma boa parte do mundo está presa no amor herdado. Por exemplo, se na Índia você não escolhe com quem você casa, quem escolhe por você, sua família, que você herdou. Exatamente. Na Alemanha, você aceita um imigrante sírio? Se você aceitar, você está privilegiando o amor adquirido. Se você falar, não, eu não aceito, eles não têm nada a ver com a gente. Eu não estou dizendo que é legítimo, eu não estou julgando certo ou errado, só estou descrevendo como é que acontece. Se você não aceitar, é porque você está privilegiando o seu amor herdado. Você fala, não, aqui nessa terra é quem é daqui. Esse é um grande embate entre globalização e uma visão cosmopolita do mundo. Por exemplo, entre os tradicionalistas conservadores ou religiosos ou nacionalistas versus cosmopolita, internacionalista, sei lá como você quiser chamar, globalização. Então, mas é uma coisa muito complicada de você avaliar e certamente quando você começa a avaliar, vem um monte de ranço ideológico e tal. Mas até quando uma nação, aceitando gente de fora, ela mantém o que ela é ou ela deixa de ser? Porque o Brasil, tudo bem, é um caso até diferente, porque a gente nasceu assim, mas se vê como uma Suécia, uma Alemanha, não sei. Porque tem povos que se adaptam ao lugar. Minha prima está morando na Alemanha e ela vive como os alemães. Mas tem povo que não se adaptam ao lugar e impõem a própria cultura. Ele continua crendo com a própria religião, com os próprios hábitos e aquela coisa. E até que ponto um país pode obrigar a pessoa a baixar a cabeça para as tradições dela e até que ponto que não? É uma discussão que está acontecendo agora. Mas é uma discussão absolutamente legítima. O problema é que hoje as coisas são tão politizadas ou ideologizadas que você não pode ter uma... Porque se você falar isso, xenófobo... Posso dar um exemplo? Vou dar um exemplo muito básico. Aqui a gente acha que mulher tem todos os direitos de um homem. Aí chega alguém de um outro lugar vivendo no seu país e fala não, mulher para mim é abaixo. Ela não pode usar essa roupa, ela não pode ir em tal lugar e ela não pode abrir a boca, por exemplo. E aí, como você faz? No meu país as mulheres têm isso, mas eu respeito a religião dele. Como que funciona isso? É complicado, né? Isso é um mega conflito. E o conflito não se dá somente dentro da sua fronteira, do seu território. Ele se dá com o outro. Ainda mais na era da globalização que você fica assistindo e vendo e descobrindo que uma mulher no Afeganistão, ela é presa porque ela traiu o marido. Não, porque o marido... E ela desonrou o marido. Então ela vai ser presa e vai ser morta por isso. Aí você fala, não, isso é muito absurdo. Devemos nós ficar calados e não fazer nada porque é a cultura, porque são as ideias deles, ou devemos nós fazer alguma coisa para ajudar esta mulher? Isso está no centro das discussões da política internacional, das relações internacionais. Quando que é justificável, quando que é aceito você interferir na vida do outro para colocar aquilo que você acredita? Aí alguns vão falar assim, nunca. Aí vão falar, cuidado. Porque existia escravidão e alguém teve que virar e falar assim, isso está errado e eu vou lutar por isso e eu vou lá me juntar com aqueles e vou acabar com a escravidão. Porque você tinha um valor que acreditava que aquilo era errado. Os valores mudam e se nós não lutarmos para trazer aquilo que a gente acha que é o mais justo, a gente pode ser conivente com atrocidades. Então é muito fácil virar e falar assim, não, deixem eles fazerem o que eles querem porque é a cultura diferente da nossa. Depende. Fazerem o quê? Não é tudo que a gente vai poder permitir eles fazerem. Tem certas coisas... As coisas que eu acho que não tem cabimento a gente querer interferir. É, mas se uma tribo indígena mata um... Uma criança, infanticídio. Uma criança porque ela nasce com o pé torto, por exemplo, como eu nasci, que muita... Tem tribo que faz isso, porque... Ou que ela nasce, a primeira é uma menina e não menina. É uma menina, exatamente. E aí, a gente deve permitir isso ou não? A gente tem que tomar cuidado, porque se a gente assiste um crime desse pacato, passivo... Isso é conivente. Conivente. Exatamente. Eu entendo o argumento, mas quem somos nós para impor esse negócio? Não é questão de imposição. É questão de lutar por alguma coisa que a gente já entendeu que é ultrapassada. É. Senão, a gente tem que adotar essa regra aqui. Ah, não. A gente não quer. Cada um escolhe a regra que quer. Não é bem assim, porque nós estamos evoluindo. A não ser que você não acredite num processo de evolução como humanidade. tem gente que não acredita. Eu acredito que nós temos que buscar sermos pessoas melhores, sociedades melhores. E para ser uma sociedade melhor, você tem que lutar pelo que você acha que é certo. É difícil a gente descobrir o que é o certo, mas nós precisamos lutar pelo certo. Olha que louco. Eu vou trazer um aspecto nerd aqui. Não sei se vocês assistem Jornada nas Estrelas, mas eles tinham a diretriz primeira, que quando eles encontravam o outro povo num grau mais anterior de civilização, eles não podiam interferir naquela cultura porque ela tinha que passar pelos estágios próprios. E aí várias vezes eles encontravam esse tipo de... Tá, mas lá eles fazem uma coisa abominável. E aí o que a gente faz? E aí tinha sempre essa discussão. Até que ponto a gente deixa e até que ponto a gente intervém. Essa discussão é a discussão da intervenção. Seja por direitos humanos, seja por, sei lá... Tecnologia. Tecnologia, seja por coisas que vão afetar todo mundo. É um tema difícil. As opiniões são controversas. A gente tem que olhar para ele sem paixão, sem julgamento. A gente tem que poder discordar. Você fala assim, eu acho que está errado em intervir. Eu falo, respeito, Vilela. Só que eu tenho um outro argumento. Eu acho que tem questões que a gente não pode ficar calado diante de atrocidades. Porque senão a gente é conivente. E as transformações históricas do mundo vieram com pessoas dispostas a lutar por coisas que elas acreditavam que era contra a norma. Se escravidão era a norma, alguém um dia virou e falou assim, não, chega desse negócio. Vou lutar contra isso. E é assim que a gente acabou. A gente sabe que não acabou totalmente, mas formalmente não é aceito. É uma coisa que acontece clandestinamente. Exatamente. Então, a geopolítica trata desses embates do amor herdado com o adquirido. Globalização, amor adquirido. nacionalismo, amor herdado. Mas como que a gente, como que os países estão lidando com isso que eu coloquei? Essa coisa de até onde a gente intervenha ou não. Estamos no meu país, seguem minhas regras? Porque eu estou vendo que não é bem assim não, cara. Está tendo vários problemas. A gente tem que tomar cuidado para não chamar tudo de fascista, xenófobo, ou qualquer desses adjetivos pesados. É legítimo eu, na minha casa, não querer dividir o meu espaço com alguém que pensa diferente de mim? Na minha casa, é. O que eu não posso fazer? O que é ilegítimo? Eu odiar aquele que é diferente de mim ou querer exterminar ou querer destruí-lo. Isso é ilegítimo. Agora, eu dizer que eu não quero, no meu espaço, aquele, é legítimo. Você fala, não, mas é que ele está desesperado. Aí você tem que botar isso na balança. Eu vou deixar o desesperado ali do lado de fora, mas, por exemplo, a gente lida com isso todos os dias nos nossos faróis aqui em São Paulo. Todo semáforo você tem alguém pedindo alguma coisa. Você dá para todos, em todos os semáforos? Você escolhe se dá um por dia, ou você dá um por semana, ou você dá para aquele que te comove, que te toca. É complicado isso. Eu entendo o problema do outro lado. Por isso que o mundo é assim. Porque as pessoas olham das coisas de um jeito simplista. Não, tinha que ser assim, resolveu. Não, senão não seriam problemas do mundo. São problemas do mundo exatamente, porque não tem uma solução simples. É legítimo aqueles que não querem dividir o seu espaço com outro, que tem uma cultura muito diferente da sua? Desde que ele não odeie, não queira matar, não queira exterminar, não coloque o outro como inferior. Mas o espaço é o dele. Seria melhor se ele aceitasse receber esse outro. Mas aí nós vamos ter discussões de até que ponto, e o que nós vamos dar para esse outro. Quantos dos recursos do seu país vão ser dados para aquele outro povo que chegou ou para outro país? No caso dos Estados Unidos, a mão de obra é imigrante, do jeito que você falou. Isso. Os caras não podem ser contra se eles estão construindo o país. Não podem. E parte da população não é contra. Parte é. Parte é. Parte é, porque é a visão cultural, a visão nacionalista, religiosa. A gente também tem que fazer uma distinção. O nacionalismo, que tem a ver com o amor herdado, ele não é ruim. Não achem que o amor herdado é o lixo e o amor adquirido é o máximo. O amor herdado, ele traz respeito, ele traz laços, ele traz coisas muito positivas, que são a base da formação das sociedades, que é o primeiro laço do primeiro grupinho que você confiou. Qual? Sua família. O nacionalismo é a primeira... Associação que a humanidade conseguiu fazer de um grupo muito grande de estranhos. Como assim? E eu não te conhecia pessoalmente até hoje. Você era um estranho pra mim. Mas nós somos brasileiros. A gente tem um laço familiar com um estranho. Antes de ter o nacionalismo, a humanidade não tinha conseguido aglomerar quantidade de pessoas por um projeto em comum. A invenção do Estado-nação, do nacionalismo, permitiu que a gente fizesse isso. E isso trouxe muita riqueza, muita prosperidade, muita justiça, muita mais igualdade, muita democracia, muita liberdade pra todo mundo. Qual é o problema? O problema é quando esse nacionalismo se torna hipernacionalismo. Porque aí ele não é o amor ao estranho ou você preferir o estranho que é parecido com você e não estar junto com o estrangeiro, que é diferente do estranho. Ele é o ódio ao estrangeiro. Aí é um problema. E aí são os movimentos fascistas. Aí são os movimentos ultranacionalistas. Aí são os extermínios, são os genocídios, são as coisas que a gente assistiu na história. Caramba. Então, você percebe a diferença? É sutil. Uma coisa é nacionalismo, outra é nacionalismo. Se ela passa do ponto, ela vira ruim. Mas dizer que o nacionalismo é ruim está errado também. Porque um dos problemas do Brasil é a falta de nacionalismo. O que é a falta de nacionalismo do Brasil? É a gente se olhar e falar assim, eu e você, todo mundo aqui, todo mundo desse país, esses 211 milhões de pessoas, temos o mesmo objetivo, o mesmo propósito. Nós temos que trabalhar junto. O Brasil não tem isso. Porque nós somos divididos em pequenos núcleos familiares. A família é mais importante para o Brasil do que a nação. Não é isso que acontece no Japão, na Alemanha e nos Estados Unidos. Não que a família não seja importante, mas que eles atingiram um outro estágio onde esses laços maiores são muito fortes com os estranhos. A gente não. A gente só confia em quem? Amigo e família. Você não confia em estranho. O alemão, o japonês e o americano, eles têm um alto nível de confiança no estranho. E isso faz essa sociedade ser um grupo de muito mais gente trabalhando em conjunto. Aqui no Brasil, há um monte de família, grupinhos isolados, trabalhando cada um por si. Tanto que você tem aquela frase famosa, dá certo quem tem QI. Quem indica. Indica para quem? Amigo e família. Você não consegue fazer negócio, você não consegue ganhar dinheiro, você não consegue entrar em certas rodas. Porque a nossa orientação, nosso círculo de confiança é prioritariamente familiar. E por que aconteceu isso na nossa história? A gente não desenvolveu... Como a gente foi formado... É, a gente ainda não desenvolveu o laço nacional. A identidade nacional é muito fraca. Eu pergunto, o que nós, brasileiros, compartilhamos? Futebol. Desculpa, ferrou. É, então. Entendeu? É muito fraco. Não, porque assim, tá bom, a gente vai torcer para um time junto, oh, legal, hein? E mesmo isso... Só que é um projeto de país, um projeto de vida, não é torcer para um time. É porque me parece, principalmente nos dois exemplos que você colocou dos três, tanto no Japão quanto nos Estados Unidos, que a produção da indústria cultural deles é tão forte que ela reforça, espalha para o mundo a cultura e faz o povo ter orgulho daquilo. Uma coisa reforça a outra. É, exatamente. Então a gente não tem esse trabalho do Brasil de a gente produzir uma obra tão exuberante. Claro que a gente produz, mas a gente não vende para o mundo. Acontece isso com a música, né? Durante um bom tempo e tal. Mas que a gente tenha orgulho de falar, cara, eu sou brasileiro. Sabe aquele negócio lá? É meu, entendeu? E os Estados Unidos e o Japão tem muito isso forte. A gente não tem esses laços de amor e de uma causa, de um objetivo comum. O que é ser parte de uma grande família? Qual que é o sonho americano? Família tem um objetivo comum. A sua família, a sua mãe, ela quer o seu bem, você quer o bem dela, vocês trabalham um pelo outro. Aqui no Brasil não. Meu, eu não quero um bem do estranho. Eu não sei nem quem ele é. Eu quero um bem do quê? Do meu núcleo. Se você não tem isso, você não tem o que a gente chama de capital social. Eu tenho uma aula que eu falo disso no meu YouTube e é interessante porque o Warren Buffett, os caras mais ricos do mundo, no livro dele ele vem e fala assim, se eu tivesse nascido no Peru ou em Bangladesh, eu jamais seria o Warren Buffett. Por quê? A sociedade que você está ou ela te impulsiona para cima ou ela te joga uma âncora para o fundo do mar e tenta te destruir. Mas é o que acontece no Brasil. Claro. Tudo aqui te tenta te jogar para o mundo. E por que acontece isso? Porque ninguém se vê como parte da mesma família. Por que você não é parte da mesma família? Porque o nosso senso de história, de líder, de herói, de cultura, não tem esse compartilhamento. É um país continental. muito grande. O gaúcho não tem nada a ver com o cara do Acre. São climas diferentes, realidades diferentes, riquezas diferentes. Mas os Estados Unidos também é assim e mesmo assim funciona. É, porque o senso de identidade coletiva era muito forte desde o início. E aí quando eles espalharam, eles espalharam... A mesma identidade foi tomando conta do país. E por mais que tenha diversidade, pô, claro que... O texano. O texano não tem nada a ver com, sei lá... O californiano. O californiano, pô. Não tem nada a ver. Mas eles ainda assim têm uma coisa em comum. Nós, todos nós, temos múltiplas identidades. A primeira delas que você tem é o Vilela. A família Vilela. Essa é a sua primeira identidade. Qual que é a segunda? Você é desse bairro. Depois, você é dessa cidade. Depois, você é do estado de São Paulo. Depois, você é brasileiro. Depois, você é católico, cristão, sei lá qual a sua religião. E assim vai. Nós não privilegiamos essas identidades mais altas. A gente não está conectado com elas. Mas me parece também que a forma de construção, que como é um país que foi durante muito tempo e ainda é católico, versus o protestante, comparando com os Estados Unidos, que lá a riqueza, você atinge a riqueza é uma coisa boa e aqui o rico é o... Então, isso explica... Isso é uma das teorias que explica desenvolvimento econômico. Tem essa teoria. E da demonização de quem consegue as coisas aqui. É. Esse é um problema de natureza econômica, de valor relacionado com riqueza. Mas você não sente isso? Aqui nos Estados Unidos, as pessoas bem-sucedidas são exaltadas e as pessoas não veem elas como vilões. E aqui é o contrário. Aqui, mesmo o cara que atinge um certo nível ele tem que falar não, mas eu vim lá de bar. Ah, tá. E mesmo assim, as pessoas sempre procuram o primeiro erro para tentar derrubar a pessoa. É. Esse é um outro problema de valor. É o valor nosso que é um problema. Mas, o que eu estava me referindo é o senso de coletivo, de unidade, familiar maior. Entendi. Esse tema é muito interessante e ele tem também tudo a ver com a questão do desenvolvimento econômico. Que é, quais valores e quais culturas, quais religiões? Religiões são propagadores de valores. A primeira coisa que a religião faz é dizer o que é certo e errado. Exatamente. Então, ela te diz para onde você tem que ir, o que é um valor que você vai descobrir com a religião. E aí, quais valores fazem você ficar mais rico, mais justo, mais livre. E isso tem a ver, tem estudos que mostram que sociedades protestantes, por não ter a questão do pecado e tal, elas aceitam com juros, com dinheiro e tal. E o catolicismo, não. E o Brasil é o maior país católico do mundo. Exatamente. Eu não gosto de, e isso é um alerta para todo mundo que está escutando, assistindo a gente aqui, não existe uma única coisa que explica tudo, nem a geografia explica tudo. Ah, então acabou a geografia. Não. Existem múltiplos fatores, gente. Eu estou aqui fazendo uma ênfase, mostrando uma das perspectivas que pouca gente presta atenção, que é a do tabuleiro, que é a da geografia, que é a da geopolítica. Esse elemento que você trouxe é de valor da religião para o desenvolvimento econômico. Tem outros que são de cultura, que esse, por exemplo, que eu estava falando de você ser unido, de você confiar. Isso é cultural. Isso é um elemento cultural de desenvolvimento econômico. Tem vários outros. Instituição, tem mil explicações, entendeu? O tipo de colonização. É. Essa é outra. Mas, enfim, tudo isso faz parte dessa grande discussão do mundo. Para onde o mundo está indo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Para onde a gente vai? Mas é impossível a gente, sendo um país tropical, a gente atingir um nível de desenvolvimento de riqueza. Muito boa essa pergunta. Igual a... Ainda bem que você fez, porque senão isso ia ficar, as pessoas iam ficar incomodadas, soltando. Porque quando você falou lá no começo, eu pensei, pô, então é impossível, a gente está fadado ao fracasso ou não? Não, vou explicar. Jujubas. Temos aqui três países. Foi dado a largada. Tá. Um país está de moto. Esse outro aqui está descalço. E esse daqui está de patinete. O que acontece? O tempo vai passando, esse daqui está de nave espacial. Esse daqui conseguiu conquistar a moto. E esse daqui está de carro ou está de avião. Vai. É isso que está acontecendo. Foi dado a largada de uma corrida no mundo e cada país saiu da posição que foi lidado com a posição geográfica, geopolítica, com as ferramentas que o tabuleiro te deu. nós temos um desafio maior. Por quê? Até hoje nenhum país tropical conseguiu vencer essa barreira. Vai vencer? Vai. Mas vai demorar mais tempo. É, até porque a diversidade de clima e de região é só uma vantagem se você souber como utilizar isso a favor. Isso. Quantos países não queriam ter o que a gente tem aqui de riquezas? Por exemplo, nós temos um problema de... Por ser um país continental nós temos uma topografia muito ruim justamente num lugar mais estratégico que é a costa e a serra do mar. Quais são as cidades mais ricas do mundo? Todas que estão para o mar. Sempre. Sempre. Ponto. É verdade. Não tem como... Assim, você pega a lista das dez cidades mais ricas do mundo. Todas estão na beira de um rio gigante que leva até o mar ou elas estão na beira do mar? Qual a tristeza do Brasil? Que São Paulo não está no mar. Se São Paulo fosse esse mesmo território com esse mesmo espaço com essa mesma topografia colocado direto na costa o Brasil seria duplamente mais rico. E se todas as nossas cidades da costa não tivessem a Serra do Mar e tivesse a conexão direto com o interior nós seríamos muito mais ricos. Por quê? A costa leste americana. Tem uma megalópole monstruosa. O que é uma megalópole? Essa cidade conecta com essa que conecta com essa e vira uma única grande cidade. O que você precisa para isso acontecer? Tem que ser plano. Não pode ter barreira natural. Você tem que conseguir criar a escala econômica que esse tabuleiro vai te dar. A gente não consegue fazer isso no Brasil e as nossas cidades são todas costeiras e elas estão isoladas do resto do país. porque tem uma montanha justamente na região mais estratégica que é a da costa e na região mais ao sul onde o clima é menos tropical e é o lugar mais rico do país. Mas o rio já não tem isso porque o rio é no mar. Então, mas aí o rio não consegue crescer. Você vê aquelas montanhas. É lindo de ver. É lindo de ver mas ela está travada e ela está separada das outras cidades. Imagina se a costa brasileira fosse 100 montanhas toda plana com espaço para o interior e todas as cidades se conectando. rio, São Paulo, Minas, Floripa. Você ia juntar todas as cidades numa única grande cidade. O nível de riqueza que isso ia produzir é imenso. Por quê? A história do restaurante. Onde você quer abrir o restaurante? Onde tem mais ou menos gente. Qual é o mercado que vai se desenvolver mais? Onde tem mais ou menos gente. Qual infraestrutura vai ter mais utilidade? Aquela que vai passar a mesma que serve para duas pessoas ou a mesma que serve para milhões de pessoas? Você ganha escala. Ah, tem uma coisa que a gente não falou aqui que é muito importante também. O idioma, né? O idioma. A gente está... Com o português a gente está restrito. Se a gente falasse espanhol o nosso mercado seria muito maior. Muito maior. Se falasse o inglês seria muito maior. Isso coloca a gente numa posição diferenciada e única e isolada. E isso mexe com a nossa identidade. Porque quando a gente fala em América Latina pergunta para os brasileiros. Vários vão falar não, a gente não é da América Latina. Não se sente nem pertencendo. Não, não sou desse lugar. Não tenho nada a ver com essa galera. Claro, se a gente estiver na Austrália o seu melhor amigo vai ser um argentino. É o cara mais parecido com você. Depende da escala e da perspectiva que você está olhando. E esse é o interessante da geopolítica. Se você olhar aqui para a América Latina no Brasil se acha diferente por vezes especial e falar eu não faço parte dessa galera aí. Eu sou diferente. Eu sou um player. Eu sou um jogador do mundo. Eu quero ser uma potência mundial. Eu não quero ser o líder da América Latina. Exatamente. Eu quero ser mundial. E parte disso é a nossa identidade diferenciada. Então, se percebe... A gente quer ser e o argentino tem certeza que é, né? É. Por isso que a gente entrou num confronto com eles. Porque quem ia ser a força dominante da América do Sul? Exatamente. A gente tinha um programa uma corrida armamentista nuclear. O Brasil e a Argentina estavam tentando construir uma bomba atômica para ver quem era. E aí a gente pode entrar nesse tema também. Vamos lá. O quanto a parte armamentista o exército ele influenciava e influenciou. Isso mudou muito. Quem pode ter bomba nuclear? Quem decide isso? Como se deu isso de lá para cá? De lá de trás para agora? Eu vou dar um passo para trás. Você falou já uma coisa interessante que é se o exército se a força tem poder ou não. Mundialmente. Isso. Existem dois tipos de poder. O que a gente chama de hard power poder duro impositivo e o soft power que é o poder brando, suave. O que é hard? Eu virar e falar assim Vilela faça. Eu te comando ou eu te ameaço ou eu te tiro o dinheiro ou te dou o dinheiro ou eu te dou o dinheiro. Isso é hard. Isso é tangível. É imposição. Ou eu posso simplesmente fazer você gostar do que eu quero. Isso é soft. É suave. Eu te convenço. Eu te persuadi. Te seduzi. Enfim. Eu tenho milhões de ferramentas para fazer você gostar do que eu quero. Um é indireto e o outro é direto. E a grande discussão hoje no mundo é que até que ponto a força militar ela faz diferença. O mundo hoje você conquista menos coisas na base da força. Mas você dizer que a força não é relevante é uma loucura. Primeiro porque existem várias guerras no mundo. Primeiro porque as nossas divergências políticas podem virar confrontos. a gente está aqui conversando o clima vai esquentando começamos a divergir te joga essas balas você me joga essa garrafa a gente está se matando. Por que a gente está se matando? Pela mesma discussão inicial da política. Então aí o Closets lembra do Sandwich o Closets o Closets a frase famosa dele é a guerra é a continuação da política por outros meios. Ah já ouvi essa frase. Pensa nessa frase nós estamos aqui fazendo política o que é fazer política? Divergir. qualquer interação humana tem política só não tem política você e o Wilson no Náufrago lembra do Tom Hanks no Náufrago? Com a bolinha lá ali não tem política porque não é um humano. Tem duas pessoas tem política. Botou duas pessoas em qualquer lugar pronto está rolando política. Essa política ela pode ser democrática pode ser suave ou pode ser violenta. As guerras são políticas ou seja nós divergimos e vou usar a força para conseguir o que eu quero. Então descartar o uso da força não faz sentido. Sempre você vai precisar ter força no mundo internacional na política internacional. Por quê? Porque esse globo aqui a gente tem alguns elementos não tem governo do mundo. Não existe. Não existe constituição do mundo. Ou seja internacionalmente falando de alguns dos pensadores que estudam isso e tal nas relações internacionais a gente diz que o mundo é anárquico. Imagina São Paulo anárquica. Não tem governo não tem polícia não tem regra. Cada um faz o que quer. Como é que vai ser? Vai ser um caos. Como é que você vai se proteger e se garantir? Força. Você precisa ter força. As pessoas que absurdo isso. Bom, desculpa mas é assim. Ah, mas então por que não cria o governo do mundo? Porque quem vai ser o governo do mundo? Tipo, qual vai ser a discussão? O que vai ser os direitos humanos? Ninguém concorda com direitos humanos. Ninguém concorda com nada. Como é que nós vamos chegar num consenso mundial? A gente não se vê como humano. A gente se vê como brasileiro. E parte de nós sermos brasileiros é porque a gente olha para os argentinos e fala não somos argentinos. Então a gente precisa do outro para se distinguir. A gente não chegou no estágio de olhar e falar assim não, nós somos todos humanos. Então não tem governo do mundo. Não vai ter. A União Europeia é uma tentativa de criar essa estrutura supranacional acima dos países. Um governo europeu juntar todos os países num único... Não está dando certo. O Reino Unido saiu. Eles ficam brigando entre eles e várias coisas eles não concordam e cada um continua querendo ser autônomo. Eles não querem ficar no mesmo pote de bala que é um pote só. Cada bala quer ficar fazendo sua vida. Então não tem governo. Se não tem governo se é anarquia como é que você se protege? Você precisa ser forte. Não dá para a gente achar que a força é irrelevante. E aí dentro da força do uso da força na política internacional vem a discussão da bomba. Não, e não só do que é mostrado mas do que pode ser. O governo nem precisa demonstrar força mas você sabe que ele tem e pode usar a qualquer momento. Isso é um poder também. Isso é muito importante porque você precisa ameaçar e você precisa estar preparado para o pior. E o outro precisa ver que se ele tentar tirar vantagem de você não é bem assim. Exatamente. Então tenha um jogo de percepção de sinalização. A guerra fria foi muito isso. Claro, total. Por isso que era fria. É, Estados Unidos e União Soviética se medindo toda hora. E ele fez isso eu tenho que fazer isso também porque você não pode mostrar fraqueza. E nessa cada país conseguia destruir o mundo 50 vezes. Tinha muito mais o poder do que precisava. Mas eu te cortei você ia falar da bomba. Mas esse ponto eu vou fazer um parênteses nesse ponto que isso vale até na esfera individual. Se você for muito pacato muito passivo muito baixar a cabeça as pessoas vão te massacrar. Então você tem que se impor. Você não precisa ser agressivo mas você tem que saber se colocar e proteger o que é seu o seu espaço o seu respeito enfim o tratar bem com você isso serve para os países. Se o país não tem capacidade de mostrar em algum momento cuidado peraí aí você está à mercê da boa vontade do outro país e como não tem regra e é anárquico aí vai cada um fazer o que acha que é o certo como assim não tem regra não tem constituição do mundo tem tratado internacional mas quando você descumpre não acontece nada com você não vem a polícia do mundo oh eu vou te prender o STF vai te julgar e vai te colocar na cadeia ninguém coloca país na cadeia exatamente não existe isso então o que a gente entende como estrutura ordenadora organizadora da vida nossa aqui ela não existe na esfera internacional e esses ONU OMS vamos lá eu trabalhei na ONU no Conselho de Segurança que é o órgão mais importante porque ele cuida da guerra e da paz e ele é fruto de uma aliança da vitória da Segunda Guerra Mundial e vem da Segunda Guerra Mundial isso a ONU é criada depois da Segunda Guerra Mundial com o objetivo não podemos nunca mais passar por isso isso foi o fim chegamos no fundo do poço chega vamos viver em paz e aí criaram um monte de organizações um monte de instituições nesse negócio chamado ONU a ONU é o governo do mundo? não porque tem um conceito que se chama soberania as pessoas ouvem falar isso e não entendem o que é soberania? quem é o soberano na sua casa? se você mora sozinho você se você mora com seus pais são eles a mesma coisa existe com os países no mundo quem é o soberano aqui? não só quero ouvir por favor o convidado tem sempre razão o convidado não chegou ainda estamos só aqui então tudo bem é o apresentador só pra saber tá bom? eu preciso ouvir isso de tempo em tempo obrigado por me dar essa oportunidade vou fazer isso com mais frequência o soberano não ouvi você viu Max depois eu quero ouvir também o soberano manda você é o dono daquele lugar o que significa ser soberano? não existe nenhuma autoridade acima de você existe um nós vivemos num sistema sistema internacional tá organizado por estados soberanos não existe nenhuma entidade acima dos estados soberanos eles são a unidade meu assim você fala assim mundo o que é o mundo aqui dentro desse pote essas balas ele é composto de um monte de balinhas cada balinha dessa é um país tá essa é a unidade fundamental da estrutura do mundo mas e os outros? não a unidade reconhecida que organiza são os países os estados e eles são soberanos não tem ninguém acima que olha não veja bem vocês não estão se comportando não existe isso então a ONU não tem poder sobre a soberania dos países existe um acordo que todo mundo aqui falou vamos concordar em umas regras só que vira e mexe não acontece todo mundo discorda mas quando acontece alguma coisa se reúnem pra ver o que vai ser feito se reúnem o conselho de segurança é isso são cinco países permanentes o que é permanente? o cara tá sentado todo dia lá você tá sentado aqui todo dia muda quem tá aqui no meu lugar existem cinco que tão permanentes quais são os cinco? Estados Unidos Estados Unidos Rússia Rússia Alemanha não Alemanha perdeu a guerra Alemanha perdeu a guerra quem mais? quem? vai Japão Japão não Japão perdeu a guerra perdeu a guerra eita ajuda aí França talvez França faltam dois não faltam dois você falou Estados Unidos Rússia França faltam dois Inglaterra com certeza Inglaterra falta um mega importante você tá esquecendo a gente falou um tempão aqui China é caramba é mesmo China se China não tivesse aí tá o que que são esses caras tem um assento permanente eles tem o direito de estar lá China sempre teve ou foi ultimamente por causa da tem um detalhe ali que quando o assento era da China mas quem representava a China era Taiwan aí eles mudaram isso Taiwan se retirou pelo amor de Deus a ilha aqui com quarenta e poucos milhões e um bilhão eles são os verdadeiros donos do assento mas isso é uma outra história e não dá nem pra gente entrar mas vamos lá esses cinco tem um assento permanente o que que eles tem direito eles tem um poder de veto a gente quer decidir uma coisa que todo mundo você tem assento permanente só você que tem um assento permanente essa jujuba por amendoim isso aí nós aqui três quatro votamos que não você é o único que tem permanente você que tá aqui sempre você fala eu veto e aí já não acontece nada é mesmo? acabou esses cinco são especiais eles tem poder de veto além dos cinco quem mais senta nessa mesa é uma mesa em formato de U assim uma ferradura é são outros dez países rotativos por mandatos de dois anos o Brasil é um dos países que mais sentou ali como rotativo quem decide são por regiões então a América Latina tem direito a duas vagas aí todo ano sentam todos os países da América Latina e falam assim e aí quem vai esse ano aí a Argentina vai você Brasil aí o Brasil obrigado na próxima vai você Argentina é amigável tem lugares que é um problema por exemplo Israel ela tá no Oriente Médio aí ela senta com todo mundo nem senta aí os caras falam você nunca vai e Israel nunca foi ah é? é não consegue porque não podia ir entendeu? tá aí sentou lá os 15 e os 15 estão lá debatendo e vão votar aí o que que eles vão votar? o Estado pode ou não intervir no Afeganistão porque houve um ataque aí tem a carta da ONU e na carta diz o seguinte é o país está autorizado foi atacado a retaliar em caso de autodefesa foi atacado ele pode retribuir a comunidade internacional pode agir se houver uma ameaça à paz mundial aí começam os problemas então o que que é uma ameaça à paz mundial? pra você russo é uma coisa pra mim inglês é outra pro francês é outra e assim por diante e aí a gente percebe que o conselho de segurança é um órgão político e você vai proteger os seus aliados ao invés de proteger outras pessoas e aí o conselho decide tá bom aí o conselho vira e fala assim não pode intervir no Iraque aí o Estados Unidos fala eu quero dane-se aí todo mundo já começa ah viu o Estados Unidos faz o que quer a China faz o que quer a Rússia faz o que quer a França faz o que quer o Brasil faz o que quer todo mundo faz o que quer e aí por que que faz o que quer? porque não tem meios de você aplicar punir aí você fala assim mas é o tempo inteiro que faz o que quer? não tem horas que pega mal você não quer esse problema tem pressão política tem mal estar pode ter sanção econômica mas nos assuntos mais críticos e graves você simplesmente ignora esses cinco países existe um tratado muito importante que chama o tratado de não proliferação de armas e esse tratado diz que esses cinco países são especiais e eles podem ter bomba atômica o resto do mundo inteiro que assinou o tratado não pode Israel tem Israel assinou o tratado? não só três países no mundo não assinaram o tratado Israel quem mais? Índia Paquistão a Coreia do Norte assinou o tratado e aí ela foi lá testou a bomba e rasgou o tratado o que aconteceu com ela? foi expulsa? não ela saiu nada tecnicamente tem sanção econômica contra ela mas já tinha antes então não mudou o Brasil assinou o tratado? assinou? o Brasil cumpre com o tratado? cumpre por quê? vai ter pressão vai ter sanção tem pressão política não é todo o país que vai descumprir tudo mas as coisas mais importantes para ele se a coisa apertar ele vai descumprir mas a Índia por exemplo eu entendo o Israel mas a Índia por que queria uma bomba atômica? ela tem problema na fronteira também? opa com quem? com o Paquistão e com a China já teve guerra com a China e a China é gigante e tem bomba atômica a livreira fala assim desculpa eu sou a segunda maior população do mundo meus queridos e a China que meu vizinho tem bomba atômica já entrou em guerra comigo o Paquistão aqui do lado também está em guerra comigo eu sou um país gigante eu não vou ter a bomba atômica? aí ele foi lá e falou eu não vou assinar e fez a bomba atômica aí o Paquistão que é o único país islâmico que tem a bomba atômica falou bom se a Índia meu rival tem a bomba atômica eu preciso da bomba atômica então nós temos cinco países que tem a bomba e mais outros quatro que também tem que não estariam autorizados não assinaram não quiseram o resto inteiro do mundo assinou e falou que não vai ter a bomba o que que significa isso? inspetores vem no Brasil ah tá vem eles vão lá em Angra vão nas nossas instalações pra ver se a gente não tá querendo construir bomba tanto que tem até um episódio curioso na época do Lula que ele virou e falou não nós não vamos deixar os inspetores entrarem aqui no Brasil e era justamente quando tava tendo o problema do Irã e o Irã não tava deixando os inspetores entrarem lá e aí a comunidade internacional o resto do mundo falou não Brasil não faz isso pelo amor de Deus vocês estão loucos por que que vocês estão inventando isso agora vocês aí ele não porque vocês querem roubar nosso segredo da nossa centrífuga ah aí aí chegaram num acordo que não então vocês não vão olhar lá dentro da centrífuga tá bom o Irã o problema com o Irã é que o Irã tem um programa nuclear e todo mundo percebe que o programa nuclear iraniano é pra fins de construir uma bomba e aí as pessoas falam ah mas a China tem a Rússia tem por que que o Irã não pode ter porque tem uma diferença entre nove países terem bomba atômica e cinquenta países terem bomba atômica o mundo com cinquenta países com bomba atômica ele é muito mais instável e perigoso e perigoso do que com nove existe uma diferença entre certos países terem a bomba e outros a Suécia decidir ter uma bomba eu fico mais tranquilo é com certeza do que o Irã aí você fala ah não mas os Estados Unidos também viola direitos humanos gente nós estamos na terra todo mundo aqui é humano todo mundo tem teto de vida a diferença é o grau os graus de violação de direitos humanos dos países democráticos e desenvolvidos não se comparam com os graus de violação desses outros então você dá uma bomba atômica para um país como o Irã é um problema gigantesco para o mundo porque essa bomba pode cair na mão de um grupo terrorista exatamente como o Hezbollah e aí o Hezbollah vai estar preocupado em se explodir morrer todo mundo porque usou a bomba não imagina se o próximo 11 de setembro for uma bomba nuclear acabou com o mundo o mundo para fecha tudo ninguém sai de casa não existe mais vida urbana não existe mais cidades até a gente descobrir onde está escondida a próxima bomba mas aí a gente vai para outro nível que é a guerra biológica que é uma discussão da pandemia tem essas teorias da conspiração que o vírus foi criado em laboratório não foi foi usado propositalmente foi disseminado propositalmente não gosto não gosto de teorias da conspiração mas imagina no seu cenário biológico é isso é um tipo de arma de destruição e ele não falou tá eu não posso ter arma nuclear vou ter arma biológica isso que está banida também só que é um problema que você não consegue também proteger os seus você não consegue proteger os seus você não consegue verificar se ele tem como que você previne isso de virar uma loucura você vira e fala assim ó se você usar isso pode ter certeza que mesmo depois de morto eu vou criar um mecanismo para destruir toda a sua população e te matar isso se chama MAD que é uma estratégia que surgiu na época nuclear da guerra fria para garantir que mesmo depois de explodir o país você ia retaliar e isso fez que a gente não tivesse uma guerra nuclear como que é o lance isso é bem interessante MAD é uma sigla vamos é Mutual Assure Destruction tá destruição assegurada mútua tá você é União Soviética eu sou Estados Unidos eu viro para você e falo assim ó se você me atacar surpresa matar todos os americanos do mundo mesmo assim saiba que eu tenho uma forma de retaliar com ataque nuclear e eu vou matar todos os russos e destruir todo o território russo você vai me atacar surpresa eu morro mas eu te mato junto então você não vai me atacar porque você é racional e fala assim não quero morrer eu queria te pegar de surpresa e te aniquilar mas ficar vivo como é que você garante que você vai fazer isso então você precisa ter uma capacidade de ataque secundário chama isso Second Strike Capability que é você ter um submarino nuclear que tá no fundo do oceano em qualquer lugar do mundo que ninguém sabe onde você tá carregando um monte de ogivas e se você explode o país aquele submarino vai lançar um ataque retaliatório a você e vai matar todo mundo no seu país isso garante na tensão mútua no medo mútuo de destruição total que o outro não ataque qual o problema disso levado a lógica do terrorismo o terrorista tá preocupado em morrer ah então não mad essa estratégia não funciona com um suicida e aí por isso que isso é um perigo por isso que é um temor gigante um grupo terrorista suicida tem uma bomba atômica e aí tem lugares que estão mais próximos disso por exemplo que a gente tá assistindo no Afeganistão é vizinho do Paquistão o Paquistão é o único país islâmico que tem a bomba atômica e é um país super instável existe o risco de uma organização terrorista conseguir roubar uma bomba no Paquistão aliás o Paquistão tem estratégias de proteção da bomba bastante não convencionais tipo botar elas em coisas móveis que ficam se movimentando porque já houveram vários ataques de grupos terroristas pra tentar roubar a bomba nas bases e assim pode ter um golpe militar de um general que é simpatizante de um não sei o que não tem o controle daquele quartel onde tá guardada uma bomba ou um material radioativo e aquilo cai nas mãos do Talibã do Paquistão percebe? então essa questão da tecnologia nuclear ela é muito séria dado o mundo de hoje com gente louca fanática eles não podem ter acesso a essa tecnologia ou a essa ferramenta então porque isso muda todo esse tabuleiro quando você não tem esse medo de ser aniquilado realmente não dá pra entender como que tem que se agir em relação a isso você não tem o medo e outra coisa eu sei onde é a Rússia é onde é a Al-Qaeda exatamente onde tá a Al-Qaeda Al-Qaeda não é um país não tem um endereço fixo pra eu mandar a retaliação pra lá eu não sei eu não vou jogar uma bomba atômica no Afeganistão e matar 40 milhões 30 milhões de pessoas porque um grupo entrou no país e fez um ataque de dentro do país o mundo tá muito mais complicado e essas ameaças são reais então por isso que a gente não pode deixar mais países terem bombas atômicas isso não é bom mas antes de a gente entrar nessa nessa questão do Afeganistão e do Talibã o que aconteceu desde 11 de setembro que foi em 2001 por que a gente não teve uma escala maior porque parecia que a gente tava caminhando pra coisas cada vez maiores e mundiais houve realmente um certo acordo ou foi pela força mesmo foi na força foi na força os Estados Unidos criou um aparato de instituições de defesa de inteligência de contra-terrorismo de inteligência gigantesco uma das maiores transformações de administração pública da história da quantidade de gente que trabalha em organizações que só tem uma função evitar um homeland security que é o nome do departamento de segurança interno e várias outras agências de inteligência que não existiam e milhões gastos com isso e toda uma ênfase e um foco e um direcionamento essa é a nossa prioridade isso não pode acontecer mais e vamos caçar esses caras e vamos na ofensiva não é só tá preparado na defesa vamos pro ataque e saíram pro ataque o Afeganistão é uma das frentes dessa batalha dessa guerra mas então a gente vem pro problema os Estados Unidos saindo de lá o que que significou isso e se você puder dar um background no contexto anterior também porque eu tô meio perdido nessa tá vamos usar isso daqui vamos eu acho que aqui as pessoas precisam olhar pro mapa vê a posição aí melhor viu mandíbula é eu vou botar ele aqui vai deixa eu botar um pouco pra cá eu acho que também você fica um pouquinho mais pra esquerda também né é ó eu vou eu vou mostrar daqui assim deixa eu só puxar o microfone mas ele também fica um pouquinho pra ir pra esquerda ou não aí você tá conseguindo ver ó eu quero mostrar isso daqui dá pra ver a gente tem uma câmera aqui em cima ó se você quiser ó então aqui tá pegando uma aqui ó tá tá pegando aqui o Afeganistão vocês estão vendo tá dá pra ver dá pra ver tá é então deixa eu deixa eu olhar aqui o que que a gente tem olha aqui o Afeganistão ele ele você tinha uma disputa isso eu tô falando século XIX os britânicos os ingleses estavam aqui né na Índia então isso aqui era a Índia britânica e todas as rotas de comunicação e tal ele sai esse globo não senão a gente tirava do acho que ele sai já tá quebrado já tá quebrado mesmo aqui pronto aqui saiu saiu então pronto agora é mais fácil o mundo está nas suas mãos é agora a gente vai brincar com o mundo olha lá vamos lá cadê o Afeganistão tá Afeganistão tá aqui tá então o que que acontece os ingleses estavam aqui né na Índia colonizando Suez rotas de navegação monte de colônia Oriente estavam tudo aqui e o império russo século XIX ainda não era União Soviética tava aqui avançando pra Ásia Central olha que interessante todos esses países aqui Uzbequistão Turcomenistão Cazaquistão Kirquistão Tajiquistão são os países da Ásia Central e eles eram ex-repúblicas soviéticas você vê a influência os russos sempre tiveram presentes aqui e aí você tem um país que separava a a Índia Britânica do avanço do Império Russo que é o Afeganistão o Afeganistão porque Paquistão e Índia era a mesma coisa né lembra tipo você teve a independência da Índia e a separação mas eles não estavam eles estavam meio que unidos aqui era uma coisa só então você tem o Afeganistão século XIX os ingleses vêm para o Afeganistão são derrotados lá pelos afegãos no século XX é a vez da União Soviética de novo paranoica com medo aqui ser vulnerável invade o Afeganistão Afeganistão de 1979 a 1989 perde a batalha e ela perde para quem? para um grupo que é formado que se chama Talibã não para eles mas esse grupo nasce quando os soviéticos estão tentando dominar o Afeganistão quem que vem lutar aqui no Afeganistão junto com esse grupo que tinha sido formado que chamava Talibã um cara da Arábia Saudita que se chamava Bin Laden caramba por que o Bin Laden veio para cá existiam umas escolas religiosas chamadas madraças seminários muçulmanos islâmicos financiados pelos sauditas quem que veio lutar no Talibã para salvar o país? um monte de jovens dessas escolas era um grupo revolucionário de resistência religiosa fundamentalista Talibã e começou a vir gente de outros lugares um dos caras que veio era o Bin Laden quem estava treinando esses caras contra a União Soviética? Guerra Fria americanos a CIA e o Serviço de Inteligência do Paquistão caramba os caras estavam criando isso só que eles não sabiam e aí começam as teorias da conspiração não sabiam não dava para aprender o cara vai virar o cara vai te odiar mortalmente tipo você está aqui comigo sei lá e amanhã eu faço um podcast e começo a concorrer com vocês e falo mas o cara foi lá eu nem vi então eu devo me preocupar com o Mandíbula por exemplo com certeza saquei Mandíbula você está aqui dentro você sabe de todos os segredos você não sabe o que vai acontecer mas eu posso posso criar sanções isso você pode ameaçar o uso da força bomba atômica os familiares dele tem várias várias ferramentas de poder posso fazer acordo com o irmão entendi entendeu você está começando a manjada geopolítica já vou pensar lá na frente aqui não vai ter 11 de setembro não olha lá os Estados Unidos com medo desse avanço soviético ajuda os caras é porque é auge da guerra fria os ingleses já perderam ali também era parte da coisa se chamava great game grande jogo o Afeganistão era a peça central do grande jogo na época do século XIX entre o império britânico e o império russo no século XX vira União Soviética também disputando de novo por isso daqui e aí então no século de 79 a 89 o Bin Laden está aqui sendo treinado pela CIA para lutar contra os russos são os Mujahadins são esses grupos fundamentalistas que juntam e formam o Talibã o que acontece os russos perdem pulam fora depois que os russos saem o Afeganistão entra em guerra civil porque Afeganistão é um terreno um país sem saída para o mar que a gente falou no começo exatamente pobre cheio de identidades diversas etnias diversas preservadas então você não consegue você não consegue deixa eu subir que aí eu vejo até melhor você não consegue tá dando pra ver você não consegue controlar esse país ele fica totalmente instável bom o que acontece aí guerra civil quando os russos saem mas só uma coisa como que a rússia perdeu se eles estão tão próximos aqui tem todos os recursos para continuar guerra você não consegue dominar esse país porque um monte de montanhas ou anda é inacessível não tem infraestrutura assim você não consegue vencer desses caras que estão lá na montanha que são os locais as tribos locais os caras vivem todos os antepassados os caras e só é guerreando tem uma história que eu conto que é assim quando os ingleses estiveram aqui no século XIX eles lutaram a etnia principal do Afeganistão é os Pashtuns e os Pashtuns eles lutaram contra contra outros Pashtuns e os ingleses pegaram um grupo para se aliar com eles terminou uma das batalhas veio um general inglês e dá medalha para os aliados aparece os inimigos derrotados e falaram assim e a nossa medalha e o general vira e falou assim oi vocês perderam a guerra vocês não teriam tido um bom combate sem nós olha a mentalidade do povo a guerra ou a guerrear é meio que um esporte para eles entendeu enfim bom voltando a gente está aqui os russos não conseguiram os soviéticos não conseguiram dominar saíram fora guerra civil no Afeganistão esse caos um monte de montanha um monte de etnia diferente um monte de senhor de guerra um monte de tribo de clã diferentes guerreando quem chega no poder em 96 talibã ele ganha a guerra e domina o país o talibã o que une eles é a religião é a religião é a etnia eles são pastuns e eles são os mesmos clãs e tribos e tal eles estão aliados mas com outras redes de outras tribos e outros clãs por exemplo uma filiada do talibã chama a rede Hakani que é um grupo que vive na fronteira aqui do Afeganistão com o Paquistão Hakani Network é uma rede de outros senhores de guerra mas voltando aqui para o Bin Laden o Bin Laden sai e ele vai para o Sudão aqui ele fica aqui no Sudão um tempo e o Afeganistão dominado pelo Talibã aí o Bin Laden volta para o Afeganistão e fala galera eu preciso treinar um pessoal aqui eu tenho um plano para fazer um ataque contra os Estados Unidos então por que que deu essa reviravolta você sabe porque ele tem o objetivo dessas organizações fundamentalistas é recriar o califado o que que é o califado é o império islâmico no coração do mundo islâmico tá isso existiu na história séculos e séculos atrás eles dominavam isso e era um império baseado na lei islâmica e essas organizações fundamentalistas fizeram interpretações das leis religiosas e querem recriar esse momento de aura esse ápice da civilização islâmica a qualquer custo o Bin Laden funda essa organização Talibã chama estudantes a palavra Talibã quer dizer estudante que era os caras que estavam estudando aqui nas escolas religiosas e Al-Qaeda quer dizer a base e aí ele forma Al-Qaeda e fala assim o problema do Oriente Médio o problema do mundo islâmico a gente não consegue recriar o califado porque existe Estados Unidos interferindo vamos destruir o Satã e depois a gente vai dominar todos os outros países daqui porque não vai ter mais os americanos impedindo a gente dominar Israel está nessa panela também junto com os Estados Unidos junto com o Satã aí ele planeja o ataque do 11 de setembro e faz o ataque aí aquele ataque marca os Estados Unidos e os Estados Unidos viram na ONU e chegam e falam assim fui atacado o conselho de segurança vira e fala assim você está autorizado a intervir está aqui todos os países China, Rússia todo mundo ninguém disse não ninguém vetou não falou vai missão autorizada pelo direito internacional Estados Unidos invadem o Afeganistão com uma coalizão de vários outros países derruba o Talibã só que aí ele derruba e fala assim bom, mas se eu for embora a Al-Qaeda vai voltar porque o Talibã vai voltar então eu preciso construir um exército no Afeganistão e aí ele começa a construir um exército isso aqui isso começa a ser difícil aí ele fala não adianta só ter o exército se não tiver governo não tiver país preciso construir uma democracia preciso construir um país e o Talibã escondido nas montanhas guerreando com ele e eles perseguindo o Bin Laden e eles achando que o Bin Laden estava aqui quando no fundo o Bin Laden estava aqui no Paquistão por quê? um dos maiores apoiadores do Talibã é o Paquistão só que olha que esse é um dado geopolítico porque eles não dão a bomba para o Talibã porque aí vai ser problema o cara conscientemente tem coisas que ele fala não, isso não dá é por baixo dos panos é, não se eu fizer isso vai sobrar para mim não posso fazer isso ele não é tão louco assim mas ele financia o Talibã e aí percebe como o Afeganistão não tem saída para o mar a guerra americana para os Estados Unidos chegarem no Afeganistão eles só podem chegar ou pelo Irã ou pelo Turcomenistão ou pelo Uzbequistão ou pelo Tajiquistão ou pela China a Índia não toca ela tem um pedacinho aqui que toca nessa parte da Cachimira pela Índia ou pelo Paquistão só que aqui você não consegue passar qual é o aliado americano que os Estados Unidos usam para entrar no Afeganistão? Paquistão só que justamente é o Paquistão que faz um jogo duplo olha esses americanos podem vir por aqui enquanto isso financia o Talibã por baixo do pano para lutar contra os próprios americanos e abrigou o Bin Laden todo esse tempo no Paquistão caramba e aí tem aquela operação famosa da morte do Bin Laden que tem os filmes a hora mais escura recomendo sempre esse filme é muito legal que mostra essa operação e aí eles vão lá e matam o Bin Laden aqui no Paquistão o que aconteceu? 20 anos que os americanos ficaram aqui a Al-Qaeda estava acima do Talibã? não parceira parceira quem domina o Afeganistão era o Talibã mas a Al-Qaeda queria um refúgio um lugar que ela pudesse ficar treinando terrorista planejando loucura e vivendo feliz e como você acaba com o Talibã eles tem uma cabeça ou não? tem mas você precisa acabar com os soldados e eles são 20 anos os americanos não conseguiram eles vão lá sobem na montanha se escondem tem o apoio do Paquistão ajudando é um lugar de difícil acesso os Estados Unidos não conseguem entrar lá o jeito de combate americano não é o jeito desse combate aqui não vai com tanque no Afeganistão tanque não serve pra nada você usa um monte de drone só que aí os drones matam os civis aí os civis ficam revoltados com os americanos aí uma guerra simétrica isso aqui é uma guerra simétrica você não consegue vencer ela sem o apoio da população local só que a população local é morta num ataque do drone porque não é um negócio preciso e aí você não consegue bom 20 anos aqui aí não deu e os Estados Unidos decidiu sair decidiu Trump faz um acordo de paz com o Talibã que não significa nada nada e um dos itens do acordo é o seguinte você Talibã promete que não vai abrigar organizações terroristas e nem participar de nenhum ataque contra os Estados Unidos prometo você colocou assim claro isso e beleza foi meio tipo você finge que promete eu finge que acredito eu quero ir embora daqui não dá mais já gastei 2.2 trilhões de dólares 20 anos a mais longa guerra da história e morrendo também soldado americano morreram morreram não é um número mas é a mais longa guerra e é um pô sei lá os americanos estão mandando seus filhos para lá para quê? chegou até 100 mil soldados aqui caramba mas hoje tem bem menos hoje agora não vai ter nada porque eles vão retirar e o Biden na continuidade ao que o Trump começou e o Obama já queria ter feito isso o único que não queria era o Bush porque tinha acabado de entrar a história era outra o Obama falou não vou tirar aí todo mundo não tira aí o Obama acabou aumentando aumentando o número de soldados americanos para tentar ver se revertir a situação não deu e assim tem infinitas razões para não ter dado certo o fato é que o Afeganistão por pior que ele seja um lugar esquisito ele está localizado num ponto estratégico de encontro de impérios olha aqui Irã aqui é o império da Índia que foi britânico China Rússia então é um ponto de convergência é um lugar estratégico estratégico de posição não porque tem recurso natural não porque tem petróleo que não é Arábia Saudita mas a geopolítica te dá isso te dá estratégias de outras naturezas enfim 20 anos não deu certo e estão saindo fora o que vai acontecer tem problema para o Paquistão por que pode vir refugiado do Afeganistão para cá tem problema para a Índia e quer ter uma influência aqui para conter grupos fanáticos e terroristas que podem ser uma base de ataque para os indianos a China está preocupada porque ela tem uma província aqui que chama Xinjiang que tem maioria muçulmana são os uigures que os chineses estão cometendo um genocídio nesse momento contra eles tem mais de um milhão de uigures aprisionados em campos de concentração porque eles são mais favoráveis a porque eles não são eles são outra etnia a China tem medo que esses caras queiram a sua independência ela resolveu controlar e botar todas essas pessoas em campos de reeducação e então a China está com medo que o Afeganistão seja uma base de apoio para os outros muçulmanos daqui então a China já foi o primeiro país grande a reconhecer o Talibã como governo oficial do Afeganistão e já está conversando com o Talibã os soviéticos estão com medo também porque essa região aqui para eles ela é muito instável o Afeganistão pode criar problemas para esses países vizinhos que tem uma relação muito próxima com os russos desculpa falei soviéticos os soviéticos já não tem mais e os americanos o que vai acontecer a grande pergunta é a Al-Qaeda vai voltar para cá então a gente se assenta agora então vamos lá já entenderam o mapa então olha aqui o Max e aí a gente vem para os dias atuais então ainda tem mais alguma coisa de contexto que você quer colocar não acho que contexto foi isso e aí o que aconteceu então agora com a saída dos americanos vamos lá o que os Estados Unidos estavam tentando fazer lá construir um país construir uma nação de um modo artificial e dos modelos que a gente conhece o Brasil está num processo de construção de nação tá a Suécia tá tá em certa medida Estados Unidos tá tá o Haiti tá tá qual ponto todos os países estão imagina vir alguém de fora e falar não eu vou fazer por vocês isso é impossível isso aconteceu na segunda guerra mundial mas não era a construção da nação era a construção do estado Estados Unidos ocupou a Alemanha e o Japão e reconstruiu os dois lugares mas deu certo mas por quê a identidade a cultura já existia já eram unidos fortes já tinha uma história entraram em guerras quase dominaram destruíram o mundo é diferente do Afeganistão que é um território fragmentado não existe uma unidade nacional existem grupos tribais a fidelidade a lealdade sua não é a nação num grau muito pior que o do brasileiro muito pior é a lealdade é com simplesmente o seu atribo exatamente então esse projeto ele é furada de cara ele é furado ele é impossível de ser feito por que que eles insistiram porque eles não conseguiram acreditar em outra não tinha outro caminho ali falaram vamos tentar não pode lotear também lotear não dá todo mundo me pergunta isso por que divórcio meu divórcio quem fica com o que também como que vai fazer nunca é amistoso já foi tentado isso é guerra vai ser guerra e você abre uma porta de um precedente por exemplo na África se a gente deixar todos os países da África se tornarem independentes nós estamos falando de mais de 3.500 países só na África só pra você ter uma ideia são 193 países na ONU mais de 3.500 só na África se você deixar todo mundo que falar que quer ser sozinho ser sozinho vai ser o terror o mundo vai entrar em guerra perpétua na verdade é o processo inverso que a gente vem fazendo a gente tava todo mundo dividido a gente foi guerreando 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 se unificando 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 essa história da Europa celtas visogodos bárbaros não existem mais mas você vê na Espanha por exemplo ainda tem os movimentos separatistas no Reino Unido também os escoceses querem se separar e como você resolve isso? não resolve a identidade tem vários povos que até hoje não tem seu estado os curdos eles não conseguiram e vários outros então essa discussão ela não é fácil você abre essa porta eu também e você não quer fazer isso então os americanos não pensaram em fragmentar e não tinha uma divisão clara por exemplo no Iraque talvez fosse mais fácil essa fragmentação porque você tem os curdos você tem os xiitas e os sunitas no Iraque são três grandes grupos no Afeganistão é muito menor as divisões e são territórios separados isolados é uma coisa mais complicada do que o Iraque e o que aconteceu agora que o Talibã está fazendo o que você acha vai daí para onde então acho que o Talibã vai segurar a onda por um tempo segurar a onda que você fala assim não é fazer nada drástico drástico é ele não vai ser tão agressivo ele vai mais suave para não provocar uma reação da comunidade internacional ah vamos voltar não saímos totalmente ainda então ele vai ficar tentando parecer mais tranquilo até todo mundo embora de vez agora tem uma coisa o Talibã governou e eu estava explicando isso na parte histórica acho que não sei se eu concluí ou se a gente se perdeu de 96 a 2001 lembra? na guerra teve a guerra civil o Talibã dominou é por que os americanos com a saída dos ingleses não isso os ingleses saíram no século XIX depois vieram os soviéticos eles ganharam a guerra aí quando os soviéticos saíram teve uma guerra civil aí o Talibã assumiu o poder em 96 de 96 a 2001 o Talibã fica no poder e aí o que que acontece é os Estados Unidos não foi invadir o Afeganistão por que que os Estados Unidos foi? porque a Al-Qaeda é uma organização terrorista do Bin Laden fundada pelo Bin Laden o Al-Zawahiri que hoje é o número 1 é atacar os Estados Unidos se o Talibã ficar lá só fazendo as loucuras dele ninguém vai lá mesmo que mesmo que seja loucuras por que? contra mulheres contra crianças mesmo assim existem um milhão de lugares fazendo loucuras e as pessoas nem sabem República do Congo Somália ali tem assim tipo é gigante e as pessoas não estão mobilizadas pra demandar que você faça alguma coisa e não tem gente disposta a ir lá porque tá bom é muito fácil de virar ah não alguém tem que fazer alguma coisa aí eu pergunto assim falo tá bom Vilela acabou podcast sai daqui vai se voluntariar pra ajudar construir a Somália desculpa eu não né arranjo outra pessoa não dá não é a minha saga não é a minha missão e aí quem é que vai querer fazer isso? ah é a ONU quem é a ONU são os países a ONU não tem exército não não tem exército da ONU não tem dinheiro da ONU a ONU não tem de onde vem dinheiro de onde que ela vive? de uma mensalidade uma anualidade que os países pagam de acordo com o tamanho da sua economia ela não tem fonte de renda ela não tem força ela não tem leis porque não tem constituição do mundo é ela não tem os meios e nós não queremos que exista uma coisa assim porque a maioria dos países do mundo não são democráticos se a gente tiver um governo do mundo de maioria de países o governo do mundo não vai ser democrático porque os países não são democráticos a maioria dos países não são a maioria a maioria dos países do mundo não são democracias eu não sabia disso é a maioria da população do mundo não vive em países livres e não são sociedades livres e abertas Se a gente criar uma organização do mundo, quem que vai votar? A maioria vai votar por coisas que não são as regras que nós acreditamos aqui no Brasil. Caramba, então a gente corre o risco aí com o Talibã de... De voltar a ter um problema, mas eu acho que a Al-Qaeda não vai voltar para lá. O que o Talibã quer? O Talibã quer continuar no poder tranquilo. Por quê? O que eles fazem com esse poder? Eles dominam o país e impõem a lei deles. Qual que é a lei deles? A Sharia. Que é a lei religiosa islâmica da interpretação deles. Que é uma lei... É, que é super ultra rigorosa, insana, fanática. Tudo de mais absurdo que você pode imaginar. Tipo, a sua barba, você estaria preso. Tem um jeito... Tem comprimento do tamanho da barba que podia. E os homens eram presos se não estivessem no comprimento certo. Não existe música, não existe internet, não existe televisão, não existe filme, não existe nada. Mulheres não podem ir para a escola, mulher não pode sair na rua, mulher não pode estar sem o véu. Enfim, é um negócio medieval. É, medieval. É totalmente rudimentar, bárbaro, absurdo. E aí vem a pergunta difícil. Vocês, né? Todo mundo que está aqui, que acha que não tem que se meter. Aí eu falo para você, então tem que deixar? Vamos deixar todo mundo lá? Fazer o que quiser? Deixa eles perseguirem as meninas? É. Umas imagens bem fortes, né? Não sei se... De mulheres algemadas. A Malala. A história da Malala, né? Sabe, a menina que ganhou o prêmio Nobel. É uma história com o Talibã. Tomou um tiro, né? Nossa, é uma... E o que você faz? Você vai lutar? Os Estados Unidos ficam 20 anos lutando lá. Ah, e os Estados Unidos só foi lá pelo interesse dele? Alguma coisa tem que motivar você a sair de casa. Qual a posição da Rússia sobre isso? Ela se manifestou? Sobre o Talibã, ela não falou nada. Ela não vai entrar lá agora que os Estados Unidos saiu? Não. Ela não quer esse problema. Não está interessada. Não. E ela tem um problema com a questão religiosa, né? É ter um confronto entre a visão ortodoxa cristã dos russos com a visão islâmica fundamentalista. Os russos têm problemas com o fundamentalismo islâmico também. Tem várias regiões da Rússia que sofrem. Tem vários ataques terroristas. Tem um monte de coisa acontecendo. Eu acho que se a Al-Qaeda não voltar e o Talibã for esperto, ele não vai dar esse espaço para a Al-Qaeda voltar... Porque você não sabe que os Estados Unidos vêm bater fora e vêm para cima. Ninguém vai fazer nada contra o Talibã e vai deixar ele lá. Você fala, ah, não faz nada, que absurdo. Bom, a única coisa que funciona é ir lá e tirar eles à força. Porque você não negocia com o Talibã e fala para ele, olha, não faça isso com as mulheres. E vai olhar e vai rir de vocês. Você se mete no seu negócio. Isso. Você não tem nada a ver com a minha vida aqui. Eu sou o governo do Afeganistão. Eu controlo o país na base da força. Mas é importante a gente lembrar que não é só o Afeganistão. Tem um monte de países do mundo. A maioria dos países do mundo estão sofrendo desse mesmo problema. Na África, bastante... Atrocidades absurdas. Boko Haram na Nigéria, que sequestrou as meninas. Lembra dessa história? Existe, tipo, uma classificação de menos direitos humanos, mais atrocidades? Onde está isso mais? É na África ou no Oriente Médio? Na África. É mesmo? Na verdade, existe um índice que ele mede... Eu tenho um vídeo sobre isso, uma aula que se chama Estados Falidos. Está no seu canal. É, no meu canal. Estados Falidos. Estados Falidos. Que ele explica... Na verdade, assim... O que é um Estado? Tem uma definição do Max Weber? Não é um país. É diferente. É, pode ser um jeito análogo de falar, mas a formação de um Estado, né? Como que a gente define um Estado? Ou um país? Leigo, tanto faz. Max Weber virou e falou assim... O país é a entidade que detém o monopólio do uso legítimo da força. Ele não falou que o país é aqueles caras que falam a mesma língua, que tem a mesma história. Não importa. País é quando você tem uma instituição que controla o monopólio do uso da força. Porque senão você vive o quê? Lembra que eu estava descrevendo sobre o sistema internacional, que é a anarquia? É. Todo mundo tenta usar a força. O Hobbes, Thomas Hobbes, quando ele falou da sociedade, ele falou assim... Se a gente não criar o Estado, vai ser um salve-se quem puder, cada um por si, todos contra todos. É. Todo mundo vai usar a força. Isso vai ser uma zona. Todo mundo levantando muralha e... E todo mundo armado, porque todo mundo vai estar com medo. Então o que você faz? Você abdica de um pedaço da sua soberania, da sua liberdade, para criar uma autoridade central, que ela vai regular o uso da força. Então um jeito de definir Estado é aquele que detém o monopólio do uso da força. De acordo com essa definição eu te faço uma pergunta. O Brasil é um Estado? É. O Brasil detém o monopólio do uso da força no nosso território? Na teoria sim. Você está falando na prática? É, na prática. Na prática não. Na prática nós não seríamos um Estado. Exatamente. Como que você mede isso? Em graus. Lembra a história da violação de direitos humanos? Em graus. Organizações criminosas que dominam. Isso. Quanta violência você tem. Quantas pessoas matando quem elas querem. Fazendo justiça com as próprias mãos. Então tem esse ranking. Tudo isso era para falar do Estado falido. O que é Estado falido? Não é falido economicamente. Ele não entrega o bem público mais básico. que é segurança. Ordem. Caramba. Sem segurança você não sai de casa. A gente não continua gravando isso daqui porque vai entrar uma milícia aqui. Te matar, te sequestrar, te roubar. E é por isso que muita gente fala que a gente corre o risco de virar um ex-país. Um ex-Estado. Isso. Porque você colapsa. Somália é um país colapsado. Não tem nada lá. Não tem nenhuma monopólio. Zero. É salve-se quem puder. Se eu estiver na Somália eu não tenho nenhuma segurança de que eu vou estar vivo. Se você chegar na Somália a primeira coisa que você vai fazer é você vai contratar uma milícia para te proteger. Para você não ser sequestrado ou morto. Quando você entrar no país. Os 15 caras armados com você. Esse é o país mais falido. Ele é o último do ranking. A maioria desses países estão na África. Mas existem aqui no Brasil. A Venezuela é um país falido, não é colapsado. Já é falido. Haiti, falido. Haiti é o pior das Américas. Caramba. O Brasil é em cima do muro. Fraco. Ele não é falido ainda, mas ele é fraco. É um Estado fraco. É porque tem muitas pressões de grupos tentando usar a força dentre várias outras coisas. Isso claro que afeta também economicamente a imagem do país. O quanto ele é seguro para se investir dinheiro. Óbvio. E você fazer negócio. Você precisa botar aqui sua casa. Cara, você põe mão de muro, condomínio fechado, portaria. Gasta dinheiro com portaria, não sei o que. Você gasta com segurança privada. E tem o custo. Você é roubado o tempo inteiro. É golpe disso, daquilo. Então, existe um ranking, e estou voltando para a sua pergunta, que mede isso. A maioria dos Estados falidos estão na África. Mas tem Estado falido em todo lugar. É, de novo, em grau. Existe o mais forte. Existe um que finalizou a lição de casa? Não. Nenhum? Não. Porque, meu, Suécia, o cara vai lá, o Noruega, o cara vai lá e atira e mata as pessoas. Um louco, sei lá. Acontece isso. Acontece. Então, tem um grau. Tem violação de direitos humanos? Tem. Um grau muito menor. Mas ainda existe. Então, todos os países estão nesse processo de melhoria, de formatação, de construção. Imagina outro país ter que fazer isso. É muito difícil de você justificar a legitimidade dessa história. Como assim? Imagina se os argentinos vierem aqui. Pode deixar que nós vamos resolver o problema das comunidades, da violência do Rio. Das milícias. Isso. Das milícias, etc. Meu, vai demorar um mês para todos os brasileiros se juntarem. As milícias, o tráfico, a população decente. Todos juntos contra quem? Contra os argentinos. Contra os argentinos. Exatamente. Então, os Estados Unidos vão lá. Ele está tentando ajudar. Ah, ele não tinha interesse. Claro que ele tinha. Mas para ele estar lá, ele também tem que ter algum interesse. Que é se proteger primeiro. Não deixar que exista a Al-Qaeda. Não tem ingenuidade. Mas o problema é maliciar todos os interesses. É, no Kuwait era bem claro o interesse. Era petróleo. E precisava ter estabilidade na região. Agora, por que ninguém está indo para a Somália? Esse vai justificar. Tem um filme muito bom que se chama Falcão Black Hawk Down. Você lembra desse filme? Lembro. Falcão negro em perigo. É, Falcão negro em perigo. Agora ele merece uma... Depois... É, mas às vezes ele traz uma informação dessa com uma certeza e ele erra. Não, mas essa é a certeza. Essa é a certeza, eu lembro. Aliás... Baita filme. Baita filme. Foi a primeira vez que eu vi aquelas câmeras dentro, acompanhando os caras de uma forma muito boa. O que é aquele filme? Uma intervenção americana na Somália. Era na Somália? Era. E aí o que acontece? Matam os soldados americanos. O que os Estados Unidos fazem? Nunca mais eu volto para a Somália. Nunca mais eu vou voltar para a Somália. Não tem porquê, né? Para eles não compensa. E aí a gente teve um genocídio em Ruanda. Um pouco tempo depois. Morreram 800 mil pessoas. Caramba. Machadada e facada. Não foi tiro, bala. Que absurdo. E o que aconteceu? Ninguém quis intervir. E os Estados Unidos não pressionou por uma intervenção, porque ele tinha sofrido uma outra intervenção ali perto, na Somália. Falou, meu, eu não vou me meter com isso aí. Já sei que é broca. Bélgica, você que tinha a ver com a colonização, sei que, meu, responsabilidade sua, não vou. Por que que o Brasil não vai? Porque os brasileiros, né? Ó, é os Estados Unidos, aponta o dedo para esse, para aquele. Mas por que o Brasil não vai? Aí você vai falar, não, porque nós temos um problema aqui interno. É, então, é a mesma coisa, é a mesma lógica. Eu achei que no Haiti a gente ajudou bastante. A gente foi, teve uma missão lá, os militares brasileiros estavam lá na missão da ONU. Mas sempre fica isso, né? Como você vai justificar para o povo aqui que a gente precisa tanto aqui dentro e vai mandar para fora, é isso aí? Esse é um problema, não é popularmente, né, sei lá, enfim, não é um assunto... Política externa no Brasil não é um assunto popular. Não, não. As pessoas até gostam do mundo, essa nossa conversa aqui, ela é legal. Imagina que as pessoas vão gostar, estão gostando, estão olhando. De um outro jeito, mas se você falar assim, ah, vamos saber o que que... Com a discussão no Brasil de política externa. Não tem discussão disso. Vamos falar então de política externa do Brasil. Como que a gente está hoje, como que estava nos outros governos, como que muda... Isso está, é além governo ou a ideologia do cara, ele interfere muito nessa... Infelizmente que interfere muito. Não deveria, né? Não deveria. Que é política de Estado e não de governo. Exatamente. O que é de Estado? A política externa é uma coisa de Estado. Por quê? Ela lida com a relação do Brasil, o Brasil-país, não o governo do PT, o governo do Bolsonaro, o governo do sei lá quem. O país com o mundo. Então a gente tem que ter algumas diretrizes. Claro que nós temos, e tem coisas que preservam. O Brasil tem uma postura diplomática de ser pacífico, isso não foi quebrado. O Brasil tem uma postura de respeito ao direito internacional, isso não foi quebrado. O Brasil tem uma série de coisas que se mantém. Uma das políticas de Estado do Brasil externa é um assento no Conselho de Segurança. O Brasil sonha em ter um assento permanente. Por quê? Aqueles... Alguns dos que você falou, Alemanha, Japão, Brasil e Índia se juntaram, formaram um negócio que se chama G4. E eles querem reformar o Conselho. Fala, desculpa, França, você não tem que estar mais aí, já foi seu tempo, como que eu tenho 1 bilhão e 200, 300 milhões de pessoas índia, né, falando? Mesmo a Inglaterra, né? Isso, a França e a Inglaterra são os mais contestados, são os assentos mais contestados. E aí os outros querem estar lá. E esses quatro se juntaram e falaram, nós temos que estar. Argumento do Japão, eu sou o cara que mais paga a conta, como é que eu não estou na mesa? Eu estou pagando essa conta, o Japão é o que mais dá dinheiro para a ONU mesmo. É mesmo? Depois dos Estados Unidos, ele dá mais do que... Por causa da guerra? Porque ele tem dinheiro, ele quer ajudar e ele se sente um pouco culpado e tal, mas ele quer participar, é o jeito dele participar, já que ele não está lá e fala, não, eu financio. E aí ele financia. Então, Japão. Japão. Índia. Índia, o argumento da Índia é, eu tenho bomba atômica e eu sou a segunda maior população do mundo. Como é que o Conselho de Segurança toma uma decisão sem a Índia ter falado o que ela pensa? E faz sentido, né? Alemanha também dá muito dinheiro, paga bastante da conta. E é a economia maior da Europa. E aí vem o Brasil, o argumento do Brasil é, nós somos um país pacífico. América do Sul. Isso, representamos a América Latina. Aí começam os problemas. Pergunta para a Argentina se o Brasil representa a América Latina. Caramba. Não. Pergunta para o México se ele aceita que o Brasil seja. Ah, é? Tem um México também. Não aceito. Pergunta para o Paquistão se ele aceita que a China, que a Índia esteja no Conselho de Segurança. Pergunta para a China se ela aceita que o Japão esteja no Conselho. Ah, é? De jeito nenhum. Caramba. Pergunta para a Itália, para a Espanha, se elas querem que a Alemanha... Ao invés delas. Ao invés delas. Ao invés delas. E aí não acontece a reforma. Esse é um objetivo de política externa do Brasil. Outros objetivos que eles mudam de acordo com os governos. Por exemplo, o Lula e o PT... A Dilma Menos, ela era menos preocupada, menos interessada na questão internacional. O Lula era mais interessado. Ele queria ser um protagonista, um líder aclamado pelo mundo. E aí ele resolveu aliar o Brasil com o mundo do sul, do hemisfério sul, os países em desenvolvimento. Ele privilegiou abrir embaixadas em um monte de países muito pobres, se aproximar, por exemplo, do Irã, na questão do acordo nuclear, ou do problema do programa nuclear iraniano. E era uma política voltada anti-americana, crítica aos Estados Unidos e tal. Qual foi o custo disso para a gente? Eu entendo que muito alto. Pela primeira vez a comunidade internacional, principalmente com a questão da aproximação do Irã, do Ahmadinejad e tal. Pela primeira vez você viu a opinião pública, formadores de opinião pública de França, Inglaterra, criticando o Brasil num nível muito forte. E não acontecia antes. Não. E uniu o Conselho de Segurança. Tem um episódio que o Lula, o Erdogan e o Ahmadinejad, Erdogan da Turquia, Ahmadinejad do Irã, se juntam e tiram uma foto e falam, resolvemos o problema nuclear do Irã. Assinamos um acordo, nós três, o mundo pode ficar em paz. O mundo olhou e falou assim, oi? Opa, peraí, não é assim. Como é que é? Como que vocês assinaram? Que história é essa? E aí o Conselho de Segurança, que é dividido no tema do Irã, porque a Rússia vende tecnologia para o Irã, porque a China quer criar problema para os Estados Unidos, se juntaram e falaram, estamos perdendo o protagonismo. Esses dois aventureiros, Brasil e Turquia, entraram na história e falaram que resolveram. Nós passamos o papel de bobo, palhaço, estamos há anos discutindo isso daqui e não resolvemos nada. Como é que o Brasil e a Turquia aparecem e falam que resolveram tudo com o Irã? E aí o Conselho de Segurança agiu em unidade e votou por mais sanções contra o Irã. Deu um recado, olha, quem manda aqui somos nós. E aí então, enfim, tem essa questão que o Brasil quer, isso do Conselho de Segurança. Teve essa postura do governo Lula, eu acho errada, porque o Brasil quer ser uma grande potência, o Brasil precisa negociar e comercializar com os países ricos, o Brasil não precisa privilegiar os outros, ele pode ter boas relações com todos os países do mundo. Claro, e vê quem vende mais barato. Mas óbvio que ele tem que estar próximo daqueles que são os seus pares. Quais são os pares? São os grandes países, o Brasil é um grande país, ele tem que estar próximo dos grandes. Eu achei isso equivocado, muito ideológico, uma política externa extremamente ideológica. E aí veio o Bolsonaro, que aparentemente sinalizou que ele iria estar próximo daquilo que faz sentido. Mas também virou ideológica. Total. Absolutamente ideológica, focada só a proximidade e aliança com os Estados Unidos. Demonizar. Numa amizade pessoal com o Trump, um negócio totalmente errado, porque o Trump foi derrotado de um jeito, assim, não conseguiu ser reeleito. E estava também priorizando os interesses dos Estados Unidos. Isso, e o Bolsonaro não. E aí nós ficamos perdidos, porque ficamos com uma política externa super ideológica, falando de coisas nada a ver, malucas. E hoje a gente está meio que desgovernado, apagado, não temos rumo em política externa, não sabemos o que nós queremos ser, o que queremos fazer, para onde queremos ir. O Brasil está muito mal visto pela pandemia, a questão da postura do governo aqui, como ele se comportou e tal. Tudo isso foi muito ruim, está abalando a imagem do Brasil. Tem a questão do meio ambiente também, que é sempre um problema. Às vezes com razão, às vezes não. Os países vão usar essas ferramentas para jogar contra o Brasil, isso existe mesmo. Mas tem coisas que o Brasil também cria problemas para si mesmo. E aí esse é um tema sensível, esse é um tema da agenda mundial. Está todo mundo preocupado com esse assunto, está todo mundo falando disso. E o Brasil está no coração desse tema. E pode vir sanções também em cima do desmatamento. Pode vir. Pode vir uma série de coisas e uma posição muito mais dura e agressiva contra o Brasil. O Brasil precisa chamar todo mundo e fazer uma política de boa vizinhança. A gente não conseguiria um tipo de financiamento? Falar assim, a gente quer manter isso daqui, o mundo inteiro não podia fazer um caixinha para a gente. É que duro que essa caixinha vai para outra coisa. É, então. Tem esse problema, né? Corrupção. A gente não mexe aqui, mas vocês... Mas eles ofereceram. Existiram. A Noruega criou um fundo para o Brasil. Depois, até agora no final, eles voltaram a falar disso. O governo Bolsonaro voltou a falar disso. Mas é que a credibilidade do Brasil no assunto também foi muito abalada. E a coisa ficou feia, né? Os países que vão financiar e falaram, não, o Brasil não está levando isso a sério. O Brasil quer dizer que não existe mudança climática. Porque entra a narrativa ideológica. Exatamente. É, que só quer tratar do assunto... Não importa. O branco e preto. Importa que nós temos um problema, entendeu? E a gente precisa tratar do problema. A gente precisa tirar os nossos lentes ideológicas. E a política brasileira, ela está totalmente ideologizada, polarizada. Então, tudo que você fala... Meu, você critica a China. Ah, seu bolsonarista não pode falar mal da China. Como assim? Não é isso? Ah, não. Você não pode fazer não sei o que porque você é petista. Comunista ou fascista. E você fala... Assim, pô, nós temos que debater os assuntos com seriedade. Você sente isso quando você está discutindo os assuntos? Muito, muito. Dependendo de uma coisa ou outra, você é chamado... Por que que aconteceu? Você foi sequestrado pelas ideologias. O Brasil foi sequestrado pelas ideologias. Então, tem as coisas das torcidas. E tem um outro vídeo meu. Não posso deixar de falar, mas é que esse é muito bom. É um vídeo que eu falo assim... Por que eu não quero ser armado? Por que eu não quero ser amado? E eu faço uma comparação... Se você falasse armado, já ia falar que era bolsonarista. Ou petista, né? Por que que eu não quero ser amado? E o que que acontece? O brasileiro tem aquele ditado que não se discute política, religião e futebol. E talvez por isso nós misturamos a política com religião e futebol. A gente trata a política ou como torcida, ou como endeusamento. Exatamente. E eu explico que um político não tem que ser amado, meu. Cara, você tem que concordar ou não, argumentar, ele te convencer, ele te mostrar... Eu não entendo. E pronto, não é uma relação de paixão, de torcida, nem de amor divino. Mito, Deus, endeusar o cara, endeus o Lula, endeus o Bolsonaro. Ah, não, torce. Aí você faz uma coisa... Ah, falou mal da China. Ah, então você é bolsominion. Meu, eu tô olhando para os problemas do que a China representa. Ah, não, falou daquilo. Ah, então você é comunista. As coisas são muito mais complexas. Nós estamos aqui há, sei lá, duas horas falando. E o que a gente tá falando? Eu tô falando de um milhão de fatores. A gente cada hora olha para um lado, de uma lente. São tantas variáveis. É porque fica fácil para as pessoas, né? Ah, isso é errado porque é fascista. Isso é errado porque é comunista. E aí, cara, dá uma raiva de terminar a discussão nisso, né? É gente que só lê a primeira linha, só lê o título. E é isso, cara. Isso é pequeno, isso é raso. Mas isso tá acontecendo não só no Brasil. Não, no mundo inteiro. Essa polarização tá acontecendo fora também? É, só que assim. Porque as pessoas estão sendo cooptadas por... Porque isso daqui dificulta e causa muitos problemas. Porque o mundo tá cada vez mais complexo. Isso, e isso daqui é muito raso. É. A não ser que o cara fique aqui te assistindo duas horas e meia, o que é lindo. Mas na teoria a gente tem acesso a informação muito maior do que meus pais tiveram. Mas as pessoas ainda gostam... Claro, é fantástico que o seu canal não pare de crescer, que o meu canal não para de crescer. Pô, dou aula de... Minoria, é. Minhas aulas são de uma hora. Você dá... Você dá uma conversa de três horas, sei lá. E é legal isso. Isso é muito bom. Só que as pessoas têm que incorporar isso. Claro. E mais gente. Quererem... Tem que ter... Meu, com 30 milhões de seguidores você. E assim vai. Amém. Amém. Olha ali. Só falta essa merda chegar em um milhão, hein. É. Aqui o pessoal no começo do canal fala que só falta essa merda chegar em um milhão. Estamos chegando. Estamos chegando. Então, você tem esse problema. Você precisa discutir as coisas. São muito sérias. Não dá para discutir desse jeito. Eu estou dizendo que a gente tem que brigar com a China. Não. Eu estou dizendo que a gente tem que aceitar e baixar a cabeça para a China. Não. Eu estou dizendo que a gente tem que defender os interesses nacionais do Brasil. De forma cética, né? Isso. De forma realista. De forma adulta, madura, objetiva. China. Manteremos o nosso comércio no nível máximo. Vamos aumentar. China. Não irei concordar com você politicamente. Já te avisei. Quando você vai comprar um carro, você fica querendo saber se o cara é Lula, se o cara é Bolsonaro. O carro está bom? Qual é o preço? Posso levar no mecânico? Está ok. Então, eu vou pagar tanto. O cara fala, putz, isso é pouco para mim. É isso, né? Só que aí as pessoas falam assim, mas você não vai poder criticar porque o cara vai querer parar de fazer negócio com você. Não se você construir uma relação com ele falando assim, olha, eu já desde o começo estou te dizendo uma coisa. Eu penso diferente com você. Eu tenho autonomia aqui política. E desculpa, essa é a minha política. Você tem a sua e ok. Você quiser falar, criticar a gente aqui, critique. E eu também vou te criticar lá. Mas os nossos negócios vão fluir. Não pode levar para o lado pessoal, né? E você falou também que a China também está ideologicamente mais brava agora. Não vai falar de mim. Está batendo, cara. Ela está reagindo. Então, a gente já tinha que ter imposto o nosso padrão de comportamento para eles. Isso é diplomacia. Essa conversa. Esse é o trabalho do... Porque é isso que eu vivo isso na política. Eu vejo isso. O que é a conversa? Você vira e fala assim. Você chega para o outro e fala assim, olha, eu vou votar contra o seu projeto. Não é nada pessoal. Lembra lá atrás que a gente vem falando desde lá atrás que eu fui contra isso. Isso, mas eu já falava que eu era contra isso. Isso é uma questão de convicção para mim, para o meu eleitor, para o meu grupo que eu represento. Não é pessoal. O respeito, a sua opinião, é legítimo o seu projeto. Eu discordo totalmente. Eu vou subir lá. Vou fazer um discurso. Vou acabar com o seu projeto. Tá bom? Aí o cara fala, não, eu entendo. Tudo bem. Entendeu? Apresenta argumentos. Fala, mas veja bem. Olha aqui. É. Aí ele, não, eu não concordo. Ele traz os outros argumentos. Eu falo, meu, nós não vamos chegar num consenso. Não adianta. Você veio aqui para defender isso. Eu vim aqui para defender aquilo que é o oposto disso. Mas isso se chama política. Então a diplomacia brasileira, ela tem a função de fazer isso. De chegar, sentar com os chineses e falar, olha, vamos aumentar as nossas relações comerciais, mas tem coisas que nós não podemos tolerar. Nós iremos criticar. Essa aqui é uma linha nossa. Nós precisamos fazer isso. E o seu trabalho, ele também é só olhar para o presente e para o passado? Ou você olha para o futuro? Você consegue fazer uma projeção do que a gente está vivendo? É o seu trabalho também? E olha que interessante. Como a geografia não muda, a geopolítica talvez seja uma das lentes de análise do mundo que te permite te dar coisas estruturais mais imutáveis ou que elas mudam de muito longo prazo. Demorou muito para a gente sair da navegação à vela para motor. Demorou, a gente está muito tempo nas 12 horas de distância de voo de São Paulo para Londres ou para Nova York. Então a tecnologia pode transformar a geografia. Por exemplo, Ártico. O Ártico está descongelando. Novas rotas marítimas vão abrir. E elas vão encurtar a distância de você sair de Roterdã, na Holanda, dar a volta, descer, passar em Gibraltar, entrar no Mediterrâneo, passar pelo Suez, descer, passar pela Índia, atravessar o Estreito de Malacca, subir o mar do sul da China e chegar em Shanghai. Caramba, em vez de você fazer isso, você vai sair daqui de Roterdã, subir o mar do norte, atravessar, navegar na costa da Sibéria de cima do Ártico, atravessar o Estreito de Bering e descendo em Shanghai. É uma rota muito mais curta e nova. E ela vai transformar a navegação internacional. E por que ela vai fazer isso? Porque a geografia está mudando por causa do degelo. Mas isso demora para acontecer, Vilela. Demora muito tempo para a geografia mudar. Então, a geopolítica te dá análises muito precisas do que vai acontecer no futuro. Na verdade, é uma teoria espacial de causalidade histórica. Uma teoria espacial que fala do espaço, como que o espaço, aquele lugar, vai explicar o que vai acontecer historicamente no futuro. Tem uma série de livros chamado Fundação, não sei se você leu o do Zak Asimov. Tem um personagem principal, o Sheldon, que ele trabalha com psico-história. É um conceito muito legal. Ele diz que quanto maior é a população, quanto maior é o agrupamento de pessoas, mais fácil de você prever o que ela vai fazer. Grupos menores são totalmente imprevisíveis. E quanto maior é esse grupo. Então, o que ele fala? Como a humanidade já se espalhou por milhões ou trilhões, não lembro, acho que milhares de planetas. Então, quando você trabalha com trilhões e trilhões de pessoas, era muito mais fácil prever o que ia acontecer do que quando eram milhões ou milhares. Existe isso na geopolítica, sim. Países ou lugares com um agrupamento muito grande são mais fáceis de prever do que países... Você tem certos padrões, vai. Por exemplo, países muito pequenos, eles tendem a ser muito pacíficos ou muito agressivos para sobreviver. Porque ele é muito pequeno. Ele é fácil de ser engolido. Então, olha para Israel e a Suíça. Os dois... São extremos, né? Isso, mas a Suíça tem uma parte que ninguém sabe. Que a Suíça é um dos países mais preparados para o pior. É mesmo? Para a guerra. Quem que vai para o combate na Suíça? Uma vez por ano, o suíço, todos, vão para o exército. Eles têm os rifles dentro de casa. Se invadir a Suíça, quem que vai defender? A própria população. A população inteira. A Suíça é o único país do mundo que tem bunkers, são abrigos nucleares, para mais de 100% da população. Caramba! Ela te dá um desconto no IPTU se você construir um abrigo nuclear no seu prédio. Porque o objetivo dela é colocar toda a população do seu país, no caso de uma guerra nuclear, salva. Então, esse não é um país, não me parece um país pacatinho. Esses caras estão preparados para o pior. Estão comendo chocolate olhando as vaquinhas no ano. Isso, e o dinheiro de todo mundo ali, vem para cá e põe o dinheiro aqui e eu te protejo e não sei o quê. Então, eles criaram um mecanismo para sobreviver, porque eles são muito pequenos. E eles sobreviveram. No meio do caos europeu, no meio de todas as guerras da Europa, milênios de guerras se matando, se destruindo, a Suíça é intacta. E a Suíça é a mais antiga federação do mundo. É um país com três idiomas diferentes. Quatro, na verdade. Mas pensa o quanto esse país é maduro. Ele é assim. Ele é uma coisa que os Estados Unidos não conseguiu, que a Europa não conseguiu, que ninguém conseguiu. Porque os Estados Unidos é uma federação, verdadeira federação. Os Estados são autônomos, mas se juntaram. Mas todos têm a mesma cultura e falam o mesmo idioma. A União Europeia é um projeto de construção de uma federação. Só que cada um fala uma língua. E aí não dá certo, vira meio uma torre de Babel. A Suíça é uma federação com três ou quatro idiomas diferentes que vivem unidos. E dá super certo. O Suíça talvez é um dos modelos de países mais evoluídos. Mas estão preparados para o pior, porque são pequenos. E são neutros. Isso. Ou pelo menos a gente tem essa visão que eles são super neutros. Porque eles sabem do tamanho deles. Um país muito grande, ele sabe que ele pode absorver choques maiores. Um país isolado do resto de vizinhos ameaçadores, como os Estados Unidos, permite os Estados Unidos ter uma segurança e uma economia e uma credibilidade que outros países não têm. Parte da confiança no dólar vem disso. Eles estarem afastados do... Sabe que, meu, assim, Estados Unidos não vai quebrar. Não vai acabar. Ele inteiro, né? É, não tem como acabar. Claro, claro que tem. Tem uma bomba atômica, tem milhões de coisas, mas são fatos muito extraordinários. Já a história da China, da Rússia, União Soviética, da Alemanha, são países fragmentados. Em cada momento eles tiveram um tamanho, foram de um tamanho. Sempre ameaçado por vizinhos, por ataques externos. Estados Unidos, não. Ele pôde enriquecer e se construir sem nenhum perigo. Porque não tem vizinho. Você tem um vizinho no norte, que é o Canadá, que não tem quase ninguém. É. E uma terra muito ruim, são super próximos, conectados com os americanos. No sul você tem o México, muito menor, que também... Amistoso. Foi englobado ali, foi conquistado em vários momentos e acabou. Ficou apaziguado. Não tem como chegar só por mar. Por isso que os Estados Unidos tem uma ênfase muito grande na dominação dos oceanos do mundo. É. Isso é pura geopolítica. E, então, sei lá, você tem essas... Você consegue prever com muita clareza o que vai acontecer com a geopolítica. Mas o que você vê esse movimento? Está sendo o que foi a Guerra Fria. A gente vai ter uma reprise da Guerra Fria entre China e Estados Unidos, provavelmente? Acho que sim. Só que eu acho que ela vai ser... Ela não é ideológica e ela é muito mais pelo poder mesmo e pela força. Ela é menos ideológica. Ah, é? Porque a China não está vendendo necessariamente o modelo. É, não está vendendo nada. Entendeu? Ela só está falando assim... Antes era comunismo versus capitalismo. Agora é o quê? É o quê versus o quê? É eu sou o centro do mundo versus vai do meu jeito. Mas economicamente ou culturalmente? Economicamente. Economicamente. Culturalmente, o soft power, que eu tinha falado antes, os americanos estão muito à frente. Os chineses ainda não. Mas a China usa a economia e usa seu poder, sua influência para criar dependência com os outros países. O que a China pode fazer para enfraquecer cada vez mais os Estados Unidos e ela crescer? Porque ela, para crescer, ela precisa enfraquecer os Estados Unidos e a coalizão em cima dos Estados Unidos? Ou ela não precisa disso? Ela pode sozinha... Em última instância, eles vão se chocar. Vão, né? Isso é inevitável. Em algum momento. Vão. É inevitável. E assim, é um tabuleiro, né? E aí você coloca só peça aqui. É. Aí você fala, pô, você não pode colocar uma peça aqui. Lembra do War? Isso. Você não pode colocar um monte de exército aqui. Você não pode conquistar Vladivostok. Porque você conquistar Vladivostok e acabou, meu. Você tem um acesso para o outro lado do mundo, para as Américas. Existem lugares estratégicos que não podem ser perdidos. Um desses, que é um potencial estupim de uma guerra entre Estados Unidos e China. Taiwan. Como que está Taiwan? Taiwan, a China, disse que é um território dela. E ela se comprometeu a fazer isso ou assimilar o território de uma forma pacífica. Só que, ultimamente, o Xi Jinping tem dito que ele vai fazer isso à força. Caramba. E aí Taiwan está com medo. E não quer que seja a força. E os Estados Unidos, se a China anexar... O que significa ser a força? Invadir Taiwan. E ele falou que vai fazer isso? Falou. Tem dito isso. Caramba. É uma operação anfíbia. As operações anfíbias militares são as coisas mais difíceis que tem. Porque você tem que chegar por água e o cara que está na terra tem toda a vantagem. Tanto a operação do dia a dia da Normandia, o quanto aquilo, o quanto a gente morreu. Outro filme bom é o resgate do soldado Ryan. Aquela cena de chegada na praia... Muito chocante. É, muito forte. Mostra bem isso. Então, a China tem que... Se a China for para essa decisão, a pergunta é... Os Estados Unidos vão ir lá ajudar Taiwan ou vai deixar passar? É. Se os Estados Unidos deixar passar, o que a Filipinas vai pensar? Não sei. Estados Unidos já era. É melhor eu me render a China antes que eles usem a força comigo. China, vamos namorar? Aí o Japão vai olhar e falar... Eita. E agora? Estou sozinho? E tem uma treta histórica. Estados Unidos já não tem mais peito. Estados Unidos já não tem mais coragem. Preciso me armar. Será que eu não preciso de uma bomba atômica? Aí se o Japão fala assim, preciso de uma bomba atômica, o que a China vai falar? Opa, Japão bomba atômica? Você está de brincadeira, Japão. Você entendeu? É. Esses movimentos no tabuleiro, eles afetam as percepções. Para as pessoas que não estão seguindo isso, eu acho isso uma loucura. Falaram, mas que absurdo. Por que o mundo está focando nisso com tantos problemas? Porque essa é a sobrevivência do ser humano. O ser humano, a história da humanidade são histórias de conquistas, de guerras, de lutas. As famílias não vivem em paz. As pessoas brigam, se matam, discutem, tiram uma coisa dos outros. Essa é a história do ser humano. Se não existisse isso, não teríamos guerra. Então, esse ato de paz que a gente teve, ele está bem perigoso de... Nós estamos num período de transição. O Kant, o Manuel Kant, o filósofo, ele escreveu um tratado sobre o que ele chamou de paz perpétua. E ele escreveu assim, o que nós temos que fazer ou ter no mundo para alcançarmos a paz perpétua? Ele falou que a gente precisava de três coisas. Todos os países do mundo fossem repúblicas, vulgo ou igual, democracias. De verdade. Não venezuelas, não meias democracias. Entendi. Que todos os países se juntassem para criar uma federação do mundo voluntária. Tipo uma ONU que funcione, que voluntariamente todo mundo pensa igual e todo mundo vai concordar em seguir certas regras. E o terceiro elemento, que é o mais difícil, que ele diz que é um processo de evolução natural da humanidade, a ponto de nós tomarmos decisões éticas baseadas na razão. Porque o Kant escreveu sobre a ética fundamentada na razão. Ele vira e fala assim, você não pode mentir. Por quê? Mentir, se você universalizar a mentira, todo mundo vai começar a mentir e não existe verdade. Ele cria uma fórmula lógica, difícil de entrar no detalhe aqui, mas mais ou menos dizendo que a gente pode definir o que é certo ou errado pela razão, puramente. Não por religião, não por valores, não por nada. E ele diz que a humanidade como um todo vai chegar num momento que ela vai ter essa objetividade, dessa consciência racional e ela vai saber o que é certo ou errado como um todo e vai agir assim. Desculpa, esse terceiro ponto, assim, nós estamos milênios disso. Exatamente. Nós não estamos perto de todos os países do mundo serem democracias e nós não estamos perto de formar uma federação. Então a gente não vai ter paz perpétua. Isso se a tese dele funcionar. Claro. Existe uma outra tese que é baseada nisso que diz, democracias não entram em guerra com outras democracias. Mas já entraram, né? Você vai olhando... A maioria não era mais democracia e tal. Talvez é o mais perto que nós tenhamos de uma lei, de uma regra, uma tese científica que para de pé no mundo. E aí você fala, tá bom, então... E aí a gente pode ter a paz? Não sei, porque a gente pode ter guerra em democracia. E tem outras instâncias na história de guerras entre democracias. Tem várias. O Tucídides, que escreveu a guerra do Peloponésio, ele fala que as nações ou os povos entram em guerra por três razões. Medo, honra e interesses. Como é que você vai resolver a questão do medo humano, dos interesses e a questão da honra? Honra, ele coloca... Honra não é um interesse, não, né? Não. O interesse seria um interesse econômico, um interesse nacional. Enfim, o que eu quero dizer é que nós não estamos perto e não é fácil de você falar, não, vai todo mundo viver em paz, ninguém vai se movimentar nesse tabuleiro estrategicamente. Porque eu estava falando disso para as pessoas que falam assim, não, mas que absurdo ficar pensando nessas coisas. Meu, não está pensando, você está em um ambiente competitivo e o seu vizinho ou o seu colega ou o seu rival no trabalho, ele está se movimentando. O que você vai fazer? Você vai ficar parado olhando? O cara começa a estudar, o cara começa... Não, ele começa, é, ou ele começa a fofocar com você do outro, quer roubar seu cliente. Aí você fala, meu, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, o tabuleiro está dado. Os Estados Unidos vão deixar a China ocupar Taiwan? Está claro que não. Não pode. Não pode. No grande jogo estratégico, não pode. Se ele está preocupado com o TikTok, imagina com Taiwan, né? Então, só que ele sabe que Taiwan é um negócio muito importante para a China. Mas Taiwan geopoliticamente é o equivalente do que Cuba é para os Estados Unidos. Porque é uma ilha na frente do país, num lugar muito estratégico. E, enfim, uma outra discussão de geoestratégia de um cerco à China precisa de Taiwan. E a China quer romper esse possível cerco dominando Taiwan. E os Estados Unidos querem manter a possibilidade de fazer o cerco. Caramba. E aí tem a percepção dos outros que estão de fora. Porque se pegou Taiwan, quem garante que não vai pegar depois Okinawa, que é uma ilha japonesa ali do lado. Aí os Estados Unidos... Aí o Japão fala assim, meu, melhor eu já negociar com a China e me sucumbir a ele. E aí isso é uma órbita, né? Tipo, uma gravidade. Começa todo mundo a gravitar em torno da China. Aí o outro começa a ficar mais fraco. A percepção de poder é que a China é o novo líder. E o mais fraco se sente ameaçado e pode vir para o combate. Ou o mais forte pode ficar preocupado que o mais fraco está ficando muito forte, muito rápido. É melhor eu atacar ele antes que ele vire mais forte. E esse é o tal do equilíbrio de poder. E a Rússia nesse tabuleiro como que está? Hoje a Rússia está se juntando com a China. É? É. Esse vídeo você tem que assistir. A aliança mais perigosa do mundo. Chama. No meu canal. Que é a aliança da Rússia com a China. Isso nunca aconteceu e a Rússia está sendo forçada a se abrigar na China. Só que os russos não são bobinhos. Eles sabem que a China é perigosa. E eles têm medo da China. E têm vários receios. Mas eles não têm muita alternativa hoje. E a personalidade de Xi Jinping e a do Putin estão batendo muito. comemoraram o aniversário junto. Tiveram várias visitas. Um visita o outro toda hora. Putin, que a Lola falou aqui. Que é a pessoa que ela mais admira. Não é? A Lola veio aqui. A Rússia. Falou aqui. Bebe vodka sem fazer careta. Bebe vodka sem fazer careta. A Lola. A Lola. A Lola. A Lola. Passamos vergonha aqui. Putin, certamente, não faz careta. Passei vergonha aqui com ela. Putin nem sorri. É. E sabe por que ele não sorri? Para não parecer fraco. É mesmo? É simpático. Sorriso é uma... Eu tenho um livro. Chama Inteligência do Carisma. Eu estudo isso porque é uma forma de poder. Do soft power. Aliás, eu tinha que ter... Esqueci. Trazer para você. Pô, manda para mim. Vou mandar. Tem? Ah, então pega lá. Boa, boa. Pega lá. É... E o sorriso é uma fraqueza ou é uma forma de... É uma forma de submissão. Você sorriu e você mostra que você é... Você está acolhendo. Você está aberto. Tem. E o sorriso pode ser visto como uma forma de fraqueza. E ele não sorri porque ele não quer mostrar que é o seu amigo aqui, não. Caramba. Já o chinês e o povo oriental sorri muito, né? É, mas o Xi Jinping também é durão. É, não é o Putin. O Putin é uma faixa preta de judô, o cara mais rico do mundo. Aliás, ele é o homem mais poderoso do mundo, o Putin. É mesmo? É. Porque assim, não é o país, né? A pessoa, a figura. O Putin é a figura mais poderosa do mundo. Ele é o homem mais rico do mundo. Ele é o cara que tem mais dinheiro. Acumulado assim, disparado de todos os outros. Muita corrupção. É muito controle de todas as estatais de petróleo, de gás. É um negócio assim, absurdo. Fizeram uma estimativa lá. Falam em, sei lá, 400 bilhões. É um negócio muito absurdo. Ele tem o maior território do planeta. Ele tem o maior número de bombas atômicas. Ele é faixa preta de judô e é um ex-KGB. Não é que ele era um cara ali, virou político. Não, ele era um cara do serviço de inteligência e tal. E aí, pô, manda matar, envenenar. E ele é a figura mais centralizadora. O... Ah, que boa. Aqui, ó. Valeu. Depois eu dou um autógrafo. Vou te dar um autógrafo. E ele é a figura mais centralizadora dentro do poder. Na China, por mais que Xi Jinping esteja centralizando tudo, ainda tem o partido. É, tem uma galera. Tem muito mais gente. É um país muito maior. Estão falando de um bilhão e meio de pessoas. A Rússia, cento e poucos milhões. É. Menos que o Brasil. Então, e tudo concentrado na figura dele. Assim, muito nele. Ele é a pessoa física mais poderosa do mundo. E também não vai sair logo do poder. Não vai. Vai ficar lá até ele morrer. Vamos um pouco para o chat aí. Eu quero ver que caminho que o pessoal dá para a gente ir para os finalmentes aí. O que o pessoal está achando aí? Uma coisa assim. Geralmente, quando a gente fala de política, não tem senso comum. Mas, o pessoal entrou aqui que o professor parece muito com o Hulk Jackman. Hã? Mas nada a ver, cara. O pessoal nada a ver. Não, mas é... Não, não. O Hulk Jackman, você falou pessoa é hada. Não. E parece mesmo. Acho que você de frente... É porque ele raspou o cabelo. Mas é que você tem que ver... Minha, na pandemia, eu sempre tive o cabelo raspado. E na pandemia, eu deixei crescer. Caralho. E aí, todo mundo me chamava de Wolverine. Juro. É porque eu estou... É realmente... Eu fiz um post. Só que as pessoas falam que eu pareço o Jason Statham, sabe? Aquele cara... Ah, tá. O... É... Como é que chama? Carga explosiva. Carga explosiva. Aí, pareço o... Porra, cara. Você não me fala, você não vai me ligar disso. O Sampierre. O Jorge Sampierre, sabe? O lutador de UFC. Falaram aqui também do Silvinho, técnico do Corinthians. Ah, é! Olha só. É verdade. É... Zidane. É... The Rock. Sabe o The Rock? O... Não, aí viajar. Aí viajar. O cara, meu... Sei lá. Fala um monte de... A gente fez um post até zoando no Instagram. O Reniverso. Ah, tá. Todos os caras. E aí, botou minha foto assim em todos os caras do lado. Aí, todo mundo, meu... Todo mundo se divertiu. Hugh Jack, olha só, cara. Que mais? Mas tem que ver eu com cabelo na pandemia, em pé. Você achar aí... Igual do Wolverine. Você achar depois, você joga aí na tela pra nós. Ó, o Juliano perguntou aqui, ó. Reni, por que a África, sendo o berço da civilização, foi colonizada e dominada por outros povos e não o contrário? O que deu errado na trajetória do continente pra ter ficado pra trás em comparação com outros lugares da Terra? Meu, quem que falou isso? Juliano Leher. O Juliano. Juliano. Juliano, essa pergunta é a pergunta do livro mais básico que eu recomendo pra todo mundo que tem que ler sobre geopolítica. Armas, germes e aço. Ele exatamente começa o livro querendo responder essa pergunta. E a explicação dele é geográfica. Ah, é? Ele diz o seguinte, é difícil de eu explicar sem ter o visual, mas vamos lá. O eixo dos continentes, o continente africano, ele tem uma orientação... Vertical. Vertical. Certo. O continente das Américas, as Américas tem uma orientação... Vertical. Vertical. Agora, a Eurásia é um negócio largo. O que é largo? Que a temperatura e o clima de Lisboa é parecido e igual ao de Tóquio. Então, tudo que você usava de alimento aqui servia pra cá. Tudo que você descobria aqui com uma roda servia pra todo mundo aqui. O mesmo animal que dava aqui, ele funciona aqui. E nas Américas e na África, não. Uma coisa que tá lá em cima não funciona lá embaixo. E ele explica como que... Na verdade, a resposta dele não é a África, mas ele fala assim... A pergunta não é a da África, mas a pergunta é... Por que que as civilizações das Américas foram dominadas e conquistadas pelas civilizações que vieram da Europa e não o inverso? Por que que foi o Pizarro que chegou, né? Os portugueses, os espanhóis... E não os maios, os aztecas que foram daqui pra lá. E a resposta é isso. Porque aqui você conseguiu ter um acúmulo... De desenvolvimento de alimento, de domesticação de animal. E você transferir essa tecnologia, ela funcionava. Mais fácil. Então, isso foi gerando uma base comum. Que lá não. Você teve a introdução da batata, vai, nas Américas. Ela funcionava lá, mas lá embaixo não dava. Aí o cara tinha que descobrir outra coisa sozinho, nova. Mas eu realmente sugiro pra todo mundo que quiser ler sobre geopolítica, armes, aço, germes e aço. A Gabriela Oliveira falou... Boa tarde, pessoal. Sou muito fã do canal e o Reni é meu futuro senador. Reni, conta pra gente como um deputado tão exemplar ficou conhecido pela frase Não me morde. A gente nem falou disso. Mas é que não era o assunto. Meu, eu fui mordido por um outro deputado. No meio do plenário. Quem foi o Mike Tyson? A gente tava... O Arthur, né? A mamãe falei, ele subiu lá pra fazer um discurso e ele começou a provocar e tal. E chamou eles de vagabundos. Os caras estavam na plateia, né? Na coisa. E aí eles subiram os quatro deputados do PT pra bater nele. E eu saio correndo atrás e sou o quinto. Pra não deixar a briga rolar. E aí eu tô subindo, aí eu puxo um pelo paletó, empurro o outro, seguro. E fiquei segurando e empurrando todos eles e eles não conseguiram chegar no Arthur. E aí um deles eu tô segurando e ele tá tentando sair, eu segurando. E de repente, meu, cara, abaixa a cabeça aqui. Começa a me morder. Aí eu olhei assim e falei, cara, você tá me mordendo. Aí, meu, nossa, eu só arranquei assim e segurei ele no pescoço. Falei, e tem essa foto no vídeo, em câmera lenta, que dá pra ver. E eu viro pra ele minha boca falando assim, não me morde. Cara, olha o nível de evolução que a gente tem no Brasil. Um cara mordendo o outro. Pois é. Meu Deus do céu. Aí eu fiz um baita discurso, né? Bacia na Tihab. Discurso de, meu, o que a gente tá fazendo aqui? Vocês estão loucos, viu? Vou brigar, vou na academia lutar. Eu luto na academia, não aqui. Que absurdo. Eu tô aqui pra trabalhar, pra resolver os problemas do Brasil. E deu uma lição de moral, assim, em todo mundo. Mas é isso. Isso foi por causa da reforma da Previdência. Eu fui o relator da reforma da Previdência. O maior projeto do estado de São Paulo. E... Projeto muito difícil, mas muito necessário. E deu certo. Mas foi essa saga. Quebraram a Assembleia, me morderam, entraram no STF pra bloquear a reforma. Então, demorou muito tempo e foi uma saga. E eu fui mordido por um deputado do PT. Caramba, meu Deus do céu. No plenário. Então, meu, eu fiquei com sangue e tal. Se fosse um apocalipse zumbi, você já tinha se transformado num petista. Já era. Não, já pensou se fosse assim? Todo mundo, você tomou antirrábica, sei não sei o quê. Mas essas são as aventuras. Se fosse política assim, já pensou? Um bolsonarista morde outro cara, o cara vira bolsonarista, o petista aí fica... Meu Deus do céu. Mas tá todo mundo de gaiola, de jaula. Ah, Deus me livre. Que medo. Manda aí. Ó, a página Cortes mandou aqui, ó. Boa tarde a todos. Vou aproveitar o banheiro, tá? É a pergunta pra ele? É. Então vai. Rene, todo esse planejamento da Europa para alterar seus carros de combustível fósseis para energia elétrica tem a ver com o meio ambiente ou com a dependência de combustível russo? Olha, essa pergunta é boa, porque a Europa tem uma dependência da energia russa. Isso é uma questão estratégica muito séria que os europeus estão preocupados. Nem todos. A Alemanha, por exemplo, não tá tão preocupada com isso. Muito ao contrário. Ela acabou de construir, terminou de construir e vai botar em operação um gás euduto, chama Nord Stream 2, que vai aumentar ainda mais a dependência dos alemães com o gás russo. Isso coloca toda a Europa numa situação difícil e problemática, porque se a Alemanha, que é o país mais rico e mais importante economicamente da Europa, tá ligada num cordão umbilical com os russos, é óbvio que ela vai ser suave na hora que tiver um problema com os russos. E os russos já mostraram que não vão ser suaves quando quiserem proteger ou avançar os seus interesses, como fizeram na Crimeia, na Ucrânia, na Geórgia em 2008 e assim por diante. Então os europeus estão muito preocupados, vários países da Europa estão com medo disso, Polônia é um deles. Mas existe também uma questão ideológica. Os alemães, por exemplo, a Alemanha é o país que tem o maior número de cadeiras cadeiras para o Partido Verde, porque historicamente os alemães tiveram medo da energia nuclear, querem, a ideologia verde ela é mais forte. Então eu diria que é um movimento ganha-ganha, uma combinação dos dois. Você precisa se libertar dos russos, mas ao mesmo tempo também é um assunto que está em pauta no mundo, que imobiliza as pessoas, que elas estão engajadas com a causa e a causa é séria. Mandou para mim perguntas aqui também? Sim, sim. Então manda uma aí que depois eu mando daqui. O Paulo Silva mandou aqui, Reni, sou fã de geopolítica e vejo que o interesse do público tem aumentado. Quando saiu o vídeo sobre geopolítica... Não, posso falar? Posso falar? Só do que ele falou aqui, cara, me deu uma vontade de ler sobre, de assistir documentário, ver... Cara, é muito fascinante daí. Meu, assim, faz ver o mundo de um jeito que você não tinha pensado e coisas às vezes óbvias, mas muito interessantes. É um grande xadrez, é um grande jogo estratégico, está crescendo muito, as pessoas não têm acesso a esse conhecimento, não é muito comum quem fale disso. As pessoas usam a palavra geopolítica de um jeito solto, falar de política internacional. Claro que eu falo de política internacional, mas eu sempre tento trazer a lente e o viés da geopolítica, estou chamando tudo de geopolítica, mas cada vez mais o mundo globalizado, as pessoas querem entender o que está acontecendo. E o meu canal não para de crescer, a gente, pô, só nessa semana aqui da história do Afeganistão, a gente explodiu, estamos crescendo sem parar e vamos continuar crescendo. E toda semana tem vídeo novo, tem aula nova, são aulas mesmo. E tudo isso gratuito, pô, tem um baita tempo de preparação e de estudo, porque você tem que ver, pegar os dados, ver o que está acontecendo. E eu realmente gosto e quero trazer informação para as pessoas, quero fazer elas abrirem a cabeça, é parte da missão isso aí. Só para... É, completar, eu acabei interrompendo. Só para completar, ele fala aqui, quando saiu o vídeo sobre geopolítica do Cone Sul e do Brasil. É, esse é o Geopolítica 3. Eu fiz Geopolítica da América do Sul 1, 2 e agora estou devendo o 3, que é o do Cone Sul. O do Brasil ainda, ele está disponível já em outras plataformas, mas são cursos pagos e eu estou esperando acabar para eu poder liberar. Boa. Vou ler um aqui então, tá, Mandíbula? Beleza. Você quer ler mais um aí? Não, pode ler, depois eu continuo aqui. Tá bom. É... Cara, é Reni, né? Reni. Porque ia falar rock aqui, Reni. O quão difícil é falar sobre geopolítica dentro do contexto polarizado da política atual brasileira? Isso a gente meio que já falou isso, né? Esse foi o Paulo Silva. A Nara Kanishi, parabéns pelo trabalho, como negociar com uma possível extensão da data limite para retirar o pessoal do Afeganistão. Esse trabalho todo vai eliminar, para eliminar o terrorismo do Afeganistão, foi em vão? A gente também meio que falou um pouco aqui. Falamos, né? Acho que sim. E carreira alfa. Reni, quais são os líderes no mundo atual que mais te inspiram? Olha, o mundo está com carência de líderes. Isso é parte do problema. Está estranho mesmo, né? É. É parte do problema, né? Porque você precisa ter alguém que virar e falar assim, não. Porque é muito fácil você usar a narrativa, o discurso simplista, o sensacionalista. Porque você sabe que vai tocar o coração das pessoas, elas vão comprar. Mas você tem que ter uma responsabilidade. Você tem que, sabe, olhar e falar, olha, não sei. Nós estamos com uma carência de líderes. E está difícil. Mas desses que estão aí, quem você acha que está fazendo o melhor trabalho? Eu não vejo assim ninguém que me... Nossa. Todo mundo fala bastante da Merkel e tal. Mas eu acho que, por exemplo, ela comete alguns erros. Ela é uma boa líder. Acho que o Netanyahu também era um bom líder. Mas ela comete alguns erros, no meu, na minha visão, olhando pela lente geopolítica, estratégicos muito complicados. Ela se aproximar da Rússia, eu acho um erro muito grave. Mas ela conduz bem o resto das coisas. Para a Alemanha ou... Para a Alemanha. Para a Alemanha mesmo. Para a Alemanha. Eu acho que ficar dependente da Rússia, coloca a Alemanha próxima da Rússia. E um dos grandes geopolíticos, que era o Mackinder, ele escreveu uma teoria sobre como dominar o mundo e tal. Ou que territórios que precisam ser conquistados para você conquistar o mundo. Ele levanta essa possibilidade e o perigo de uma aliança entre Rússia e Alemanha. Caramba. E lá atrás, isso no começo, em 1900, ele começou a falar disso. Que era essa teoria de quem domina a Ilha Mundo, domina o mundo. E para dominar a Ilha Mundo, você precisa dominar o leste europeu. Para você dominar o leste europeu, exatamente a Alemanha está colocada no centro da Europa, junto com a Rússia. E uma aliança dos dois é uma grande temeridade para o mundo. Tá certo. Manda. Eu mandei mais um aí para você, se você quiser também. Tá bom. Eric pergunta. Vilela, pergunta para o Reni qual, sobre a rota da seda, a China quer apenas passar pelo Afeganistão para chegar no Irã para tirar petróleo. A retirada dos Estados Unidos foi um acordo com a China? Não, não foi um acordo com a China. A China quer sim o Afeganistão também para isso. A China está recriando a rota da seda. A rota da seda que passa pela Ásia Central, sobe e vai para a Europa. Mediterrâneo. É, Mediterrâneo. Enfim, ela desemboca em três partes. Ou na costa do Levante, que é onde está Israel, Líbano, ou do Egito, ou mais para cima na Turquia. E dali ia para a Europa. A China está recriando isso com grandes projetos de infraestrutura. E é uma rota terrestre. E isso tira a vulnerabilidade chinesa dos bloqueios navais, daqueles que eu falei, incluindo o de Taiwan. Tira o estrangulamento do estreito de Malaca. Você tem uma série de coisas ali que vão mudar. Então, é um jeito da China conseguir burlar possíveis pontos de contenção de acesso ao comércio, a recursos naturais, a recursos estratégicos que a China teria nessa questão da navegação marítima. O Paquistão, a aliança com o Paquistão, é uma dessas. Está ligado com a nova rota da seda. Ela construiu um porto no Paquistão para pegar o petróleo direto saindo do Oriente Médio, passar por dentro do Paquistão e já dar dentro da China e não ter que atravessar, navegar pelo sul da Índia, passar no estreito de Malaca, passar o suposto local onde seria um bloqueio naval americano contra a costa leste chinesa. Então, isso é um movimento estratégico. Não é muito fácil, é muito complicado. A China está tendo várias dificuldades. Está todo mundo de olho, né? Todo mundo de olho. Ela está financiando umas obras faraônicas com países que não têm dinheiro para pagar. Os países estão ficando endividados, dependentes dela. Para ela é bom, mas os países estão começando a perceber isso. Tem movimento interno nacionalista dizendo, pô, mas está dando emprego para chinês. Mas, sabe, tem coisas que ninguém imaginava que pudesse acontecer que estão acontecendo e a China não está conseguindo entregar essas obras. Se você fosse do Partido Comunista, qual seria o seu plano a longo prazo na geopolítica? Além disso, de tentar abrir um caminho, essa nova rota da... Coisas que a China está fazendo, acho que estão acertadas, né? Que é... Tudo é geopolítico. Esses caras não estão fazendo isso porque eles acharam. Eles todos estudaram esses caras. Com certeza, né? Eles sabem exatamente. Então, a construção das ilhas da China, no mar do sul da China, ilhas artificiais. Estão sendo construídas bases militares com ilhas artificiais. O quê? É. Pô, tem foto de satélite. Eu tenho que mostrar para vocês. Caramba, que assustador isso. É. Eles pegam barcos e ficam sugando a areia e jogando e enchendo. Estão construindo bases de aeroportos, bases de pouso. Pô, então, coisas de quilômetros. Base aérea, base de submarino. Caramba. Em lugares... Porque eles estão prevendo uma... O confronto vai ser marítimo. Não vai ser uma guerra terrestre. Não, com certeza. Entendeu? Vai ser uma guerra marítima. Aérea e um arítimo. E tem a questão do bloqueio, do potencial bloqueio naval que os americanos podem fazer a fechar a China do mundo com bloqueio. E para isso, a China tem que ter bases para tentar furar esse bloqueio. Aí Taiwan é um grande porta-aviões, uma espécie de porta-aviões físico, fixo. E Taiwan é muito importante. A China também está participando das discussões com a Rússia da abertura da rota do mar do Ártico. Porque ela quer outros caminhos alternativos. É um grande tabuleiro. E os Estados Unidos também estão tentando conter isso. Tudo que está acontecendo, não dá para fugir muito. São os passos desse grande jogo. É que as pessoas não têm acesso, não sabem. Pô, não sabia que o Ártico está derretendo e vai abrir uma rota que vai mudar a distância da navegação do mundo. Pô, não sabia que a China estava construindo uma ilha artificial para ser base militar, base naval. Não sabia que a China está falando agora abertamente em invadir Taiwan. E o Japão faz o quê? Muda a Constituição, aceita a TESA. Enfim, sabe? Essa coisa vai indo. Exatamente. O Lucas Calegari fala aqui. Rene, pode-se afirmar que mesmo dentro de um Estado em específico, o próprio Estado pode estar mais ou menos presente em diferentes locais internamente? Claramente. Claramente. O Estado brasileiro não consegue acessar certas comunidades. E quem impera lá não é a lei do Estado. Não são as forças legítimas do Estado. É um Estado paralelo. A Cracolândia e São Paulo, durante muito tempo, foi um Estado totalmente paralelo. Porque você não entrava. O Estado não conseguia entrar lá dentro. Inclusive, pessoas sequestradas eram levadas para dentro da Cracolândia. Lá era o cativeiro. Porque sabia-se que a polícia não ia entrar dentro da Cracolândia. É um Estado paralelo. E existem lugares no Brasil que o Estado não consegue chegar. E isso é uma medida da falha e do fracasso do Estado. E ele completa aqui. O Estado soviético é um exemplo do Estado falido? É, faliu por completo. A Rússia é um Estado fraco. Ela é forte militarmente? É, mas ela não consegue entregar. O nível de corrupção que existe na Rússia mostra que é um Estado fraco. Não consegue entregar as coisas básicas. É meio que salve-se cada um por si. E cada um por si não é Estado. Exatamente. É a lei do mais forte. Você na selva, sozinho. Reni, obrigado pela presença. Adorei aqui o papo. Com certeza você vai voltar para a gente falar de mais coisas. Porque ficou muita coisa aberta aqui. É, tem vários assuntos. E eu sempre faço as mesmas perguntas para todo mundo que vem aqui. E a gente está celebrando aqui a sua história de vida, a sua carreira. E olhando para trás, qual foi o momento mais difícil da sua vida ou da sua carreira? Foi a mordida? Acredito que não, né? A mordida foi fácil. Foi quando eu decidi ir embora do Brasil, mudar de vida. Porque eu descobri minha missão. Eu queria ajudar a mudar o mundo. E aí eu decidi que eu queria trabalhar na ONU. E depois, quando eu decidi ou descobri que a ONU não era o que eu imaginava. E que a missão tinha que continuar em algum lugar. Então a missão continuaria no Brasil. Esses dois momentos, o de ir embora, o de voltar. De voltar porque é uma transição, é difícil. Fiquei sete anos fora e você fala, nossa, vou voltar, e aí? Mas é isso, tem que ir lá, lá é que está o problema, vou ajudar o Brasil. E depois acho que agora a decisão de entrar na política. Eu era cientista político, sou professor, continuo dando aula, faço várias outras coisas, escrevo, fazendo documentário sobre prisões, sobre um monte de assuntos. Mas a política é um desafio muito grande no Brasil. As pessoas detestam, xingam, se revoltam, ninguém entende nada, ninguém quer perguntar, ninguém quer chegar para mim e falar, Pô, mas por que é assim? Raramente eu recebo mensagem assim, é só, seus bandidos e tal, e te colocam num saco. É, sabia que você ia falar isso, porque você é isso. É, num saco junto com um monte de gente, e óbvio que nem todo mundo é assim, um. Dois, democracia é discordância, e as pessoas não aceitam que você discorde delas, que você pense diferente delas. Hoje mesmo, até um pouco antes de entrar aqui, eu estava recebendo uma mensagem, vocês liberais, me xingando assim, eu falei, meu, espero que você tenha muito fracasso na sua vida, na sua carreira. Aí eu respondi, espero que você tenha muito sucesso na sua vida, e porque você discorda da minha visão de mundo, eu sou um bandido, um safado. É, então a gente não tem essa maturidade, a gente não tem maturidade, e entrar na política é você se colocar, dar a cara para bater para tudo isso. Eu sou um cara que, pô, estudo, gosto de pensar, de ler, de entender, não falo coisas que eu não tenho certeza, e quando eu não tenho certeza eu falo não sei, não tenho uma opinião formada sobre esse assunto. Eu acho que entrar na política está sendo muito duro, é muito duro. Eu acho que esses são os três momentos mais difíceis. E você já foi mordido e não morreu, então talvez você seja imortal, mas caso não seja, qual é a... Depende, ah, também falo que eu sou o professor Xavier. Professor Xavier também, mas quais seriam as últimas palavras de Reni? Olha... Sua frase de lápide, sabe? Bom, acho que tem a ver com o que a gente conversou aqui. Eu acho que a gente precisa... As pessoas busquem entender mais o mundo, a vida, refletir, olhar para si mesmo, olhar para os outros, olhar para o que acontece no contexto. É um pouco do que eu falo aqui, falo no meu livro, de três coisas, de inteligência emocional, inteligência social e inteligência contextual. O contexto é a geopolítica, é o ambiente. O emocional é você. Quem é você? O social é o outro. Se colocar no lugar do outro, enxergar o outro, pensar, pô, ele está pensando assim, tá bom, mas eu penso assim. Saber porque você pensa do jeito que você pensa. Sei lá, eu tento levar essa mensagem, meu trabalho, meus vídeos, tudo que eu faço é para trazer mais consciência para as pessoas sobre a gente conseguir viver num mundo melhor, continuar evoluindo. E não melhor do certo, mas melhor de evolução. É, porque a discussão de certo e errado, eu já sei que ela é difícil, mas eu estou falando de evoluir, vamos evoluir. Como é que a gente evolui? Às vezes a gente precisa errar para evoluir, para caminhar para frente. Então, acho que é isso, é essa mensagem de buscar o conhecimento, buscar se conhecer. É o que o ET Bilu já falava isso, né? Busque conhecimento, e a gente não levou a sério o ET Bilu. Pois é, conheça a ti mesmo, que é o oráculo lá de Delphus. Exatamente. E a terceira pergunta é se você tem alguma dúvida ainda, uma pergunta não respondida, uma questão, pode ser grande ou pequena. Na vida? Na vida, é. Nossa, acho que eu tenho várias. Pode ser pequena também, não precisa ser grandes questões, né? Mas uma pergunta que eu questiono, que eu quero... É que você está procurando a resposta. Ah, por que a gente não recebeu a visita de seres de outros planetas? Porque a gente ainda está nessa merda de luta ainda, né? A gente está aqui lutando, Talibã versus não sei quem. Mas eles podiam chegar aqui e falar, meus... Acabou com tudo. Aí a gente ia ter uma consciência de... Humana. Humana. Aí a gente ia parar de se achar Argentina, Brasil... Aí é todo mundo humano. Aí é nós contra eles. Exatamente. Então, venham logo para a gente ter essa consciência humana. Muito obrigado, professor. Obrigado a vocês que estão nessa live. Obrigado, gente. Só meu canal. Me sigam. Tem um monte de vídeos de tudo isso que a gente falou. Cada um de um tema separado. Tem mesmo. Assisti alguns. Professor Roque no YouTube. Também tem Insta, tem Twitter. Cada rede eu falo de uma coisa, faço um pouco uma coisa. E quem estiver interessado, obviamente, ó... Inteligência do Carisma. Inteligência do Carisma. Carisma é uma ferramenta de poder. Poder é a capacidade de você conseguir aquilo que você quer. Não importa... Aí nós vamos julgar se é bom ou ruim, mas é conseguir o que você quer. Todo mundo quer conseguir o que quer. Espero que com ética. E aqui eu falo, explico um pouco como você desenvolveu o seu carisma. Carisma não é um dom. Não? Não. É uma coisa adquirida? Você treina. São habilidades e competências que você treina e desenvolve. Às vezes você está desenvolvendo sem ter consciência. Tá. Mas ela é desenvolvida. É bom saber disso. Então, o carismático Mandíbula deu os recados finais. Pedir para o pessoal se inscrever aqui no nosso canal, curtir o vídeo, comentar, compartilhar, seguir o canal do Professor Roque e seguir também o nosso canal oficial de Cortes, que vai ter muita coisa boa aqui do papo. E nas nossas redes sociais, o arroba Inteligência LTDA no Instagram. Tá tudo na descrição, né? Sempre. Mas, ó, torne-se membros e hoje teremos uma live maravilhosa de 700 mil inscritos com a participação da minha sogra hoje e de Mandíbula, de Max e quem mais chegar. Tá bom? Fala. Você ia falar alguma coisa? Não, era isso aí. Era isso aí. Tá bom, rapaz carismático com a sua gengiva enorme aí, né? E seus músculos. Obrigado. Tchau, tchau. Falou, gente. Tchau, tchau.